A presidência solicita às deputadas e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O FIS publicado no Diário do Legislativo da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no dia 7 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.376 de 2023, em que solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedir de providências para que se promova a orientação e formação profissional da área da saúde no Estado, nas questões de direito relativo a pessoas não binárias. Em sua resposta, a Secretaria encaminhou o memorando, que demonstra a publicação, em agosto de 2020, da Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvestis e Transsexuais, em um plano operativo. da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicado no dia 13 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.388 de 2023, que solicita que seja enviado, 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 todos os esforços, inclusive articulações, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de garantir a plena aplicação e também a gratuidade em todo o Estado do provimento de número 73, de 20 de junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Em sua resposta, a Secretaria informou a existência de uma instância máxima de deliberação e definição das diretrizes do Compromisso Nacional pela Erradicação e Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso a Documento Básico em Minas Gerais. Comitec Minas Gerais, de que tem a finalidade de planejar, implementar e monitorar ações para a erradicação do subregistro civil de nascimento e ampliação do acesso a documento básico no Estado. Assim, explicou que a CEDES enviará esforços no sentido, evidará esforço no sentido de articular junto ao Comitec as discussões afetas ao referido provimento. da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, publicado em 6 de junho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.400 de 2023, em que solicita pedir de providência para o cadastramento das moradoras inadiplentes na comunidade do Parque da Cachoeira, no município de Brumadinho, com vistas a realizar, a isentar ou negociar débitos existentes a partir de janeiro de 2019. Em sua resposta, a diretoria e presidência da COPASA informou que não ser possível conceder a isenção das tarifas, mas disse que os clientes podem parcelar o débito em até 48 vezes, sendo que os interessados devem entrar em contato com a empresa. A Secretaria de Estado de Educação, publicada em 6 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.630 de 2023, em que solicita pedir de providências para adoção de padrão único nas carteiras escolares adequada a todos os alunos e alunas obesos ou não, sem unidades diferenciadas para alunos e alunas obesas, na sua resposta, a Secretaria informou que a aquisição de carteiras escolares é realizada de forma padronizada, exceto aquelas destinadas a alunos ou usuários de cadeiras de roda. Ministério da Educação, publicada em 6 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.643 de 2023, em que solicita pedir de providências para que seja enfrentada a questão relativa à segurança alimentar sob a perspectiva da obesidade infantil. Em sua resposta, o Ministério da Educação informou que passou para obrigatório a presença de um profissional nutricionista como coordenador no programa de alimentação, tendo como função privativa do profissional Elaboração de Cardápio de Alimentação Escolar, fortalecendo o objeto de formação de práticas alimentares saudáveis. Da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança, publicada no dia 7 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.651 de 2023, que solicita pedido de providências para que seja destinado recursos emergenciais para a contratação de equipe de equipe multidisciplinar de saúde e atendimento psicossocial nas unidades prisionais Ariasvaldo Campo Pires e José Edson Cavalieri, juiz de fora. Em sua resposta, a Secretaria informou que o déficit de um médico psiquiatra na penitenciária, José Edson Cavalieri, e a necessidade de mais um psicólogo e um médico psiquiatra na penitenciária, professor Iosvaldo Campo Pires, ressaltou também as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à recomposição do quadro de profissionais. Correspondência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, publicado no dia 7 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.657 de 2023, que solicita pedido de providências para que proceda as investigações relativa à denúncia trazida à comissão pelo senhor Paulo da Silva Lopes Filhos, que narrou a invasão da sua residência por autoridades públicas em 2020, sem mandado judicial. Em resposta, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que não possui gestão sobre a matéria, na oportunidade, sugeriu o envio da demanda à Polícia Civil de Minas Gerais. Por sua vez, a Polícia Civil informou que foi cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar referente ao processo em comento, expedido pelo juiz de direito Rodrigo Eustáquio Ferreira na residência do referido denunciante. Correspondentes à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no dia 7 de julho de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 1658-2023, em que solicita pedido de providências para que proceda às investigações relativa à denúncia trazida a essa comissão por Alexandre Figueiredo Cavalcante de que sua mãe foi agredida verbalmente por um servidor da equipe da escolta do Presídio Regional de Montes Claros e, em resposta, a Sejuspe informou que foi instaurado procedimento investigativo a cargo da Ouvidoria Geral do Estado para devido à apuração dos fatos da denúncia. Por sua vez, a Polícia Civil informou que instaurou o procedimento investigativo a cargo da Autoridade Policial da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros. Informou ainda que, em razão do disposto no Código de Processo Penal e na Lei Geral de Proteção de Dados, não pode prestar maiores informações, mas registra que todas as providências da Polícia Judiciária estão sendo adotadas para apuração dos fatos e, subsequente, envio do expediente investigativo do Poder Judiciário. E-mail recebido pelo fale com as comissões da senhora Samara Karen Rocha Vieira, solicitando a ajuda da comissão para que solicite a intervenção do Ministério Público da Defensoria a fim de que evite que ela e sua família sejam despejados em sua residência. Do senhor Alexandre da Silva Zúdio, denunciando a falta de preparo dos policiais penais no município de Juiz de Fora, indagando se há algum projeto para extinção da Polícia Penal. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar em votação requerimentos de minha autoria. Obrigada, presidenta. Bom dia a todas as pessoas. Tarde, todas as pessoas. Temos hoje uma sessão longa aqui nessa comissão de direitos humanos que vai ser importante pela quantidade de temas e denúncias que surgiram nesse período do recesso parlamentar. vou colocar então em votação os requerimentos. Tem o requerimento de comissão número 3273 de 2023 da deputada Andréia. A deputada requer que seja encaminhada ao prefeito de Uberlândia pedido de informações sobre as ações empregadas para a promoção e garantia de realização de festas de congado no município bem sobre quais recursos financeiros, humanos e materiais têm sido disponibilizados para essa finalidade, tendo em vista a relevância cultural do congado mineiro e de todas as suas manifestações. Segundo, o 3280, é que seja formulada uma moção de aplauso aos profissionais que atuam na Escola Municipal Francisca Alves pelos esforços diários para ensinar, educar e escutar os alunos de forma digna e garantir o lugar de fala e o diálogo. Esse é da deputada Andréia de Jesus em conjunto com a deputada Macaé Evaristo. Eu estou lendo eles para a gente depois votar em bloco. Próximo, o requerimento 3281 de 2023, requer, também da Andréia de Macaé, que requer seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa o pedido de providências para priorizar no mês de agosto a tramitação de projetos de lei relacionados a crianças e adolescentes. O próximo, de autoria da Macaé e da Andréia, deputadas, é que seja encaminhada à Secretaria de Educação e à Secretaria Municipal de Educação pedidos de providências para que todas as escolas da rede pública possam garantir durante as férias escolares o acesso regular a alimentos das crianças e adolescentes identificados após diagnóstico em situação de pobreza de forma a assegurar o direito humano à alimentação. O próximo requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus requer seja tomadas providências para prestar informações considerando o ofício 353 de 2023 enviado em 12 de abril de 2023 acerca da situação efetiva do imóvel bem como se há algum óbvio a transferência do domínio pretendido ao projeto de lei 3840 que dispõe sobre a doação para o município de Sete Lagoas do imóvel de propriedade do estado de Minas Gerais viabilizando a tramitação da proposição nas comissões de constituição de justiça e administração pública. O próximo requerimento 3.419 de 2023 seja realizada visita à ocupação Maria do Arraial no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de acesso aos direitos fundamentais das pessoas que estão integrando a ocupação. Próximo requerimento do deputado André é que seja realizada audiência pública para debater os 50 anos da pastoral da juventude e a importância do seu trabalho para a promoção e garantia dos direitos da juventude no estado de Minas Gerais. Próximo que seja encaminhado a companhia energética de Minas Gerais e a Secretaria Especial de Saúde Indígena CESAI pedido de providências para adotar medidas cabíveis visando garantir a instalação e regularização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de energia elétrica nos aldeamentos do povo Chucuru Careri e Acunã localizados no bairro Taquari zona rural do município de Caldas. Próximo requerimento é um requerimento de comissão também da deputada Andréa de Jesus para que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais à Agência Nacional de Águas ao Instituto Mineiro de Gestão da Águas e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que seja elaborado o estudo e monitoramento da qualidade das nascentes conhecidas como três minas da água que abastecem os aldeamentos Chucuru Careri e Acunã localizados no bairro Taquari na zona rural do município de Caldas em razão do risco de contaminação decorrente da atividade de exploração mineral na região. Próximo requerimento 3.428 de 2023 da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para emitir o decreto com base na Lei Federal 13.640 e Decreto Municipal 16.832 para determinar a obrigatoriedade da pessoa motorista do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros serviço de transporte por aplicativo para que situações nas quais a pessoa passageira esteja desacordada ou com sua capacidade de discernimento comprometida que a mesma seja encaminhada para a unidade de pronto atendimento ou pronto socorro mais próxima de sua residência 2. Promover campanha educativa em conjunto com as empresas de serviço por aplicativo para que a pessoa motorista do serviço de transporte remunerado individual de passageiros preste socorro para pessoas passageiras que estejam desacordadas ou com sua capacidade de discernimento comprometida deputada Andréa de Jesus próximo requerimento da deputada Andréa de Jesus com o deputado Leleco e a deputada Bela esse aqui isso esse eu não posso presidir porque eu também assino pode então vamos lá pela ordem presidenta se a senhora puder colocar em votação isso primeiro vamos lá coloco em votação os requerimentos já lidos de autoria da deputada Andréa de Jesus alguns em coautoria com a deputada Macaé também em votação os favoráveis permanecem como estão aprovados os requerimentos próximos requerimentos de autoria de Leleco Andréa de Jesus e Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de assuntos municipais e regionalização para debater juntamente com a câmara municipal de Ouro Preto a situação de violação de direitos e da integridade física dos moradores do distrito de Antônio Pereira conforme ocorrido na noite do dia 30 do 7 de 2023 situação apontada necessário se faz relacionar a ocorrências identificadas ouvir os envolvidos identificar responsabilidades e buscar formas de superação para que não voltem a ocorrer nessa localidade violências como as noticiadas em todo o estado próximo é um pedido da deputada Andréa de Jesus a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Caldas pedido de providências para a construção de uma escola indígena do povo Chucuru Cariri Acunã no bairro Taquari na zona rural do município de Caldas coloco em votação mais esses dois requerimentos os favoráveis permanecem como estão aprovado dando sequência outro requerimento da deputada Andréa de Jesus requer seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providências para um emitir decreto com base na lei federal 13.640 para determinar a obrigatoriedade da pessoa motorista do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros para que em situações em que a pessoa passageira esteja desacordada ou com sua capacidade de discernimento comprometida que seja encaminhada para a unidade de pronto-atendimento ou pronto-socorro mais próximo de sua residência 2. Promover campanha educativa em conjunto com as empresas de serviço por aplicativo para que a pessoa motorista do serviço de transporte remunerado individual de passageiros preste socorro para pessoas passageiras que estejam desacordadas ou com sua capacidade de discernimento comprometida Outro requerimento do deputado Andréa de Jesus número 3.452 a deputada requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providência para com base no decreto lei 13.640 determinar a obrigatoriedade da pessoa motorista de aplicativo para que encaminhe a pessoa passageira desacordada com capacidade de discernimento comprometida a unidade de pronto-atendimento ou pronto-socorro mais próxima e dois promover campanha educativa em conjunto com as empresas de serviço por aplicativo e o terceiro requerimento de número 3.453 também da deputada Andréa de Jesus pede que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Betim em providências para emitir decreto com base na lei federal 13.640 para determinar a obrigatoriedade da pessoa motorista do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros e também promover campanhas educativas em conjunto com as empresas de serviço por aplicativo coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência Andréa de Jesus deputada obrigada deputada sobre a mesa requerimentos deputado Betão requerimento do deputado Betão requer que seja informado que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir de informação sobre o montante investigado no primeiro semestre de 2023 com vistas a melhorar a infraestrutura das unidades prisionais Arias Valdo Campo Pires e José Edson Cavalieri localizados em Juiz de Fora requer também que seja informado quais foram as obras o prazo de execução das obras quais foram finalizadas as que estão em andamento e que são previstas para serem executadas no segundo semestre ambas as unidades se encontram com superlotação de tal modo que a própria execução da pena é violada requerimento deputado Betão requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a SEJUSP pedir de providências para que seja criado um grupo de trabalho com a participação dos membros da Comissão de Direitos Humanos dos Amigos Familiares e Pessoas Privadas de Liberdade com representantes do EPEM em especial participação da Superintendência de Humanização e Atendimento Ana Paula Almeida Vieira Donabella da Diretoria de Assistência à Família Poliana Aparecida Vieira Albino do Diretor Regional em Juiz de Fora Silvio César Martins da Superintendência de Segurança Prisional Luciano Evangelista Cunha com os representantes do Centro de Apoio Operacional para o Motorismo e Justiça e Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário Cal Direitos Humanos em Minas Gerais representantes da Defesoria Pública de Minas Gerais com vista a mediar elaborar executar e planejar ações na unidade do sistema prisional em Juiz de Fora em votação os requerimentos deputados deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado sobre a mesa requerimento do deputado suspendo os trabalhos por alguns minutos seja realizada audiência pública para debater o dia do Nascituro em votação requerimento como vota deputada Bela Gonçalves contrária como vota deputado Leleco contrário deputado André de Jesus vota sim rejeitado mas cada um volta aqui é a hora do todos esses aqui são presenciais mas não está vai aparecer aonde a pessoa a presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos aqui é oitiva de cidadãos sobre o caso uma abordagem policial no distrito de Antônio Pereira Vander Leitor vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto eu vou combinar com você cinco minutos para esplanar e depois volta para a mesa para a gente tomar as providências com a palavra o senhor Vander Leitor vereador da Câmara Municipal de Ouro Preto bem-vindo da Casa cumprimento a presidenta Andréia a Bela Gonçalves meu conterrâneo Leleco agradeço a todos por estar acolhendo essa demanda e nós do distrito aqui de Antônio Pereira cumprimento a todos os funcionários dessa casa boa tarde a todos e todas então nesse último domingo nós tivemos a final do campeonato no distrito de Antônio Pereira distrito esse que só a festa da nossa padroeira lá tem mais de 300 anos um distrito de muita história um distrito de muitos conflitos de muitas dificuldades deputado distrito esse que vem sofrendo com a mineração com barragens poeira a todo instante eu tenho dois filhos e meus filhos a todo momento quando escutam uma sirene que toca uma sirene da barragem do simulado eles começam a chorar então é um distrito que sofre muito e como não se bastasse isso ainda tem uma instituição que era para nos dar segurança nos passar segurança mas ela está fazendo o contrário ela já faz um pré conceito do nosso distrito a PM não estou aqui generalizando não estou falando todos porque esse dia teve um conflito entre os próprios PMs uns tentando apaziguar e outros com os ânimos exaltados acho que tem alguns vídeos tem algumas imagens acho que todo mundo está sabendo que deu uma repercussão nacional então perguntam os senhores aquela senhora que apareceu ali a mãe do meu amigo Marcelo que ela apareceu na imagem num vídeo que tomou um tiro de bala de borracha no rosto qual o perigo que ela oferece para um PM para um policial que é treinado em artes marciais que tem culete tem uma arma na cintura e tinha uma arma nas mãos eu pergunto a todos e a polícia já chega contra o culência foi ao final do campeonato então o que eles estão alegando é que tinha algum conflito entre torcedores não tinha era só um time só tinha um torcedor era uma festa de um time comemorando um título eu estava presente eu estava presente não teve briga não teve conflito nenhum não teve problema nenhum então a polícia já chega com aquela imagem que o distrito eu não sei se por que a maioria é preto é o pessoal mas pobre que aí eu pergunto aos senhores e às senhoras será que se fosse num condomínio no brancos se fosse numa área nobre se eles se eles iam chegar assim se a PM ia chegar dessa forma todos nós já sabemos que não todos nós já sabemos que não então infelizmente eu tomei spray de pimenta me identifiquei tentei apaziguar tomei spray de pimenta então estou com a minha pena cortada aqui por estilhaço de granada então toda a força que eles tinham para usar eles usaram não são todos repito aqui não são todos mas infelizmente usaram de forma excessiva de truculência e toda vez que tem um evento no distrito toda vez que tem uma festa eles já chegam batendo spray de pimenta bala de borracha e sempre assim tratando a comunidade dessa forma não bastasse isso ter acontecido no domingo ontem eles estavam presentes eles poderiam alegar ah é uma abordagem de rotina não tinham seis viaturas o normal é uma o distrito tem um posto policial uma viatura então estão oprimindo a população estão oprimindo o distrito eu estou aqui pedindo ajuda pedindo socorro porque isso não pode continuar a moça que ia falar aqui a Natália a senhora que ia falar aqui ela estava com a criança no colo recém-nascido ela acabou de ficar cega acabamos de receber notícia aqui está cega de um dos olhos bala de borracha ela está no jão 23 ela ia tentar fazer cirurgia não vai adiantar o médico já descartou agora que covardia o que uma moça pode oferecer de perigo para um policial nada justifica gente o que aconteceu mas mesmo assim eu pergunto o que ela poderia oferecer de perigo para um policial que era em teoria era para ser treinado mas pelo que aconteceu por parte de alguns parece que não tem treinamento nenhum então mais uma vez que repito nós estamos aqui representando um distrito que vem sofrendo durante muito tempo não é possível o governador compactuar com isso secretário justiça compactuar com isso ninguém vai fazer nada nós estamos pedindo deu jornal mídia para todo lado nós estamos aqui também pedindo ajuda dessa comissão e tenho certeza que essa comissão que não vai se furtar a esse problema porque ninguém aguenta mais a PM é um órgão é uma instituição que era para nos passar segurança agora estão passando terror estavam ontem de novo no distrito não sei se é verdade mas tem moradores que eu recebi mensagem que relatam que tinham bombas estourando bombas na rua como que nós vamos conseguir ficar num distrito assim que é um distrito que já sofre tanto tem tantos problemas então várias pessoas tem um vídeo de um rapaz eles falaram que agora isso tem que ser periciado tem que ter uma investigação porque a pena do rapaz não foi bala não letal não estou falando que foi da PM também não sei o que aconteceu mas que tem um furo atravessando a pena do rapaz tem buraco e todo mundo dá para perceber isso no vídeo não precisa de ser nenhum perito para saber isso que dá para qualquer um leigo ver que foi uma munição letal então agora o que vai adiantar vai devolver a vista para essa moça ela vai voltar a enxergar do olho se o Estado pagar se indenizar fazer alguma coisa vai não vai ela vai ficar com esse trauma para o resto da vida uma mulher negros negros sendo atacados continua nosso país continua essa mesma coisa agora será porque é um vereador negro que foi foi pedir paz foi falar aí jogaram spray de pimenta no meu rosto e uma bomba na qual minha canela estou com a canela aqui com o machucado é isso se os senhores e as senhoras quiserem tirar mais alguma dúvida estou à disposição e muito chateado muito triste com o que vem acontecendo no nosso distrito nós temos uma instituição repito aqui que era para nos passar segurança nós não queremos uma pm dessa forma dessa truculência nós não precisamos disso nós não precisamos disso agradeço a todos se precisar de mais alguma informação estou à disposição tá bom obrigado obrigada vereador vamos ouvir o Marcelo Alves também vítima boa tarde boa tarde a todo mundo eu agradeço a Andréa por ter acolhido a gente aqui gente não é fácil para a gente ir lá não o que a gente passou não tem nem palavras porque eu sou presidente do time que foi campeão a gente estava fazendo uma comemoração aquela mulher que parece no vídeo lá é minha mãe a minha mãe não é fácil a gente vê ela ferida toda sanguentada tiro de bala de borracha por todo lado ela desesperada a gente levar ela para o pronto socorro com a policlínica de Mariana mais próxima e nesse meio tempo a policial deu voz de prisão para ela na policlínica eu também fui detido e foi levado a gente para os batalhões onde a gente ficou 16 horas sofrendo com frio para ver se libera a gente e ela chorando com medo de ser presa qual a idade da sua mãe mesmo 58 anos entendeu toda machucada a gente tem que buscar para os nossos direitos porque não estou aqui para falar mal de polícia militar nenhuma mas eu quero saber por que fizeram isso com nós com o momento de felicidade do time da gente entendeu eu queria saber a minha amiga lá está cega no hospital quem entendeu eu quero ver quem vai colher a gente quem que a visão dela não volta mais entendeu ela me ligou ela queria vir aqui né ela também queria fazer o depoimento dela o sofrimento dela entendeu gente ela está lá no João XXIII me falou senhor Marcelo eu não vou enxergar mais e aí e aí gente entendeu tem que ter um basta né para não acontecer com ninguém né não é o que aconteceu com a gente não é dar um basta nisso né é fazer o treinamento adequado para um policial que não pode chegar tinha criança gente no local muita criança tinha a minha irmã que era cadeirante né é o Wander Leitor conhece ela muito né Wander era cadeirante estava lá ela saiu tinha 10 minutos da festa né e aí se ela estivesse lá como é que nós íamos fazer para correr com a moça cadeirante entendeu meus filhos estavam ali tinha que sair com uma esposa correndo né eu agradeço muito gente né por você estar escutando a gente né o deputado Léo Leco também é lá da nossa comunidade conheço ele né agradeço né eu quero correr atrás dos nossos direitos para não acontecer isso com ninguém entendeu porque quando a gente faz uma comemoração a gente está numa felicidade uma alegria né e a gente foi no lugar que a gente morava a gente foi saído pela Vale porque a Vale tirou a gente que tem uma barragem próxima entendeu eu sou atingido pelo barragem né fui tirado da minha casa mas como o time era daquele local a gente tinha que fazer a festa ali próximo porque a gente tem sete anos que a gente estava lutando para ser campeão né e meus amigos é tudo ali tudo crescido ali nós estamos muito feliz muito feliz e essa menina que perdeu a visão ela estava muito feliz gente vocês não tem noção olha a tristeza que ela tem hoje olha a tristeza da minha mãe que toma remédio de pressão toma remédio para controlar a ansiedade vocês acham que é fácil para a família não é entendeu Antônio Pereira né existe muitas pessoas nessa muitas pessoas boas entendeu então a polícia tem que acabar com essa visão que lá só tem vagabundo a cabeça deles que ninguém presta entendeu eu quero eu quero igual o Wander falou ontem nove horas da noite tinha mais de cinco veiaturas e todo mundo dentro de casa colhido com medo entendeu não estou generalizando a polícia militar entendeu mas eu não quero que aconteça isso com ninguém entendeu eu quero justiça só isso obrigado obrigada pode complemento sim é só porque o Marcelo falou a respeito só lembrando essas pessoas que foram feridas foram todas detidas todas as feridas também detidas todas todas essas que foram divulgadas foram só as pessoas que foram feridas a PM falou não nós vamos prestar socorro para essa pessoa foram todas detidas todos detidos então é complicado eu estava presente não teve briga não teve confusão não tinha nada disso a PM já chegou com um preconceito infelizmente ela já chegou com aquela visão é igual o Marcelo falou é uma comunidade de gente guerreira é uma comunidade das pessoas que lutam contra esse problema de barragem contra esse descaso todos os problemas aí com mais isso ainda para gravar e tem várias pessoas ali que estão doentes várias pessoas que estão fazendo tratamento depois daquele medo daquele monstro da barragem e ainda tem uma sirene que fica tocando deputado de tempo em tempo um simulado que eu falo que são as trombetas as trombetas para os fins dos tempos Leleco que se ela tocar acabou Antônio Pereira se essa sirene tocar são as trombetas do fim dos tempos para Antônio Pereira se ela tocar se não for um simulado então não bastasse isso deputado nós ainda sofremos esse problema ainda que a PM já tem essa imagem de chegar no distrito e agir dessa forma vamos ouvir a terceira pessoa sobre esse caso no caso é o doutor William ele vai falar pela OAB que ele é da comissão o caso dela é outro é o doutor William que é da comissão de direitos humanos da OAB ele também vai estar acompanhando o caso com o senhor tem cinco minutos primeiro boa tarde a todos e a todos deputadas e deputados vereador Wander Litoa moradores da região eu queria primeiro deputado André fazer uma correção eu estou na diretoria de inclusão da OAB no estado estive por nove anos à frente da comissão de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil Minas Gerais e a nossa companheira e colega advogada e até porque é a primeira vez que isso acontece na OAB assumiu a presidência então estamos aqui na condição de diretor da entidade eu agradeço o convite eu queria só externar aqui até porque eu conversei de manhã cedo hoje com o deputado Miguel e o Miguel é membro da comissão de direitos humanos da Câmara Federal ele está levando também esse problema para Brasília e pediu para poder inclusive justificar a ausência dele e até porque ele vai entrar em contato com essa comissão para trabalhos conjuntos segundo ele eu falo isso porque ontem nós estivemos na audiência do comitê não da comissão de direitos humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto mas no comitê e o comitê deputado Eleco ele é mais amplo senhor de Ouro Preto sabe ele congrega inclusive pessoais deputada Bia Bela congrega policiais civis policiais militares e parte da representação da comunidade nós tivemos lá como alguns representantes inclusive desse parlamento de alguns deputados o vereador Curuzu conduziu e o que nos surpreendeu foi que quando eu no próprio domingo eu coloquei esses fatos no meu status me veio uma cliente minha que é de Igarapé e me mandou um áudio falando que a pessoa da perna do tio da perna era dinheiro dela essa pessoa tem um nome chama Osvaldo o Osvaldo é de Ouro Preto e o Osvaldo estava passeando em Ouro Preto que a terra dele estava voltando e de repente fui surpreendido com um tiro na perna ontem à noite por volta das 23 horas eu consegui falar com ele e ele me falou com detalhes o que aconteceu pelo menos na visão dele da parte dele que é isso mesmo que foi discutido na câmara ontem o pessoal estava comemorando a vitória de um campeonato já disse que o vereador leitou e de repente parece que a polícia foi chamada e a polícia ao chegar ela né começou conversou com algumas pessoas tem alguns vídeos inclusive tem vários aqui comigo e que de repente o Osvaldo pode ser ele se viu surpreendido com a dor na perna levantou a calça e alguém filmou essa filmagem está em poder da comissão dessa comissão de direitos humanos parece que vai ser veiculada aqui e reforçou aquilo que essa minha cliente de Igarapé disse que era o gênero dela que não podia nem sair que pedia socorro e ele me disse ontem então que foi baleado a nora dele aliás a cunhada dele o levou diretamente para a policlínica local e ele foi atendido que fez essa radiografia e por sorte e seguindo o médico ele teve muita sorte que a bala foi uma bala de ponto 40 eu não sei muito o que é isso mas depois o deputado podia até ver eu acho que é 040 ponto 40 atingiu mas resvalou entrou e saiu do outro lado da perna dele nós vamos ouvir na canela mas que não pegou nenhum osso mas pegou o músculo dele e o nervo ele inclusive conversei com ele hoje não está podendo nem andar ele queria participar dessa audiência ontem ele queria participar também mas muitos ficaram com medo e receio e né orientei para poder procurar delegacia de polícia civil fazer outro boletim de ocorrência até porque até a presente data deputada presidente esse boletim não chegou a ninguém ele não tinha sido lançado até ontem coisa estranha porque quando o boletim a gente chama hoje de redes ele é lançado ele fica à disposição com o número em mãos inclusive do mistério público então nós não pegamos isso é claro que tem a versão unilateral da polícia né mas que ele poderia fazer uma emenda nisso falando os fatos dele que é o corriqueiro e é a prática que nós advogados que militamos nessa área a gente sempre sempre conduzimos e orientamos as pessoas para fazerem isso parece-me do jeito que ele disse ele foi ouvido pela polícia civil de plantão porque hoje está na cidade administrativa mudou né delegado de plantão fica hoje na cidade administrativa e ele né no caso foi uma delegada que ele não sabe nenhum nome o liberou né quando ele foi liberado segundo ele voltou para casa mas antes ele foi para a policlínica quando ele saiu da policlínica depois dos exames ele foi preso e levado jogado camburão e levado à delegacia de polícia né e na delegacia ficou de um dia para o outro segundo ele perdendo trabalho inclusive porque estava voltando para Belo Horizonte e só encerrando então esse é o relato né e ontem saiu algumas medidas pelo menos da comissão ontem é que poderão ser aproveitadas aqui depois eu acho que depois pode ser aproveitadas inclusive o requerimento com relação ao boletim de intervenção mais cedo eu conversei com o vereador Curuzu que ontem acompanhou o caso inclusive ele falou que teve uma conversa muito boa com o tenente da polícia militar foi muito cordial e que esse tenente reconheceu que houve alguns excessos né e falou inclusive que houve projetos de arma né não letais de letais mas não poderia afirmar a origem se era da polícia ou não então isso foi relatado pelo vereador Curuzu que ontem conduziu os trabalhos e que eu encerro aqui então até porque nós também pedimos e estamos abrindo procedimento na OAB através da comissão de direitos humanos sobre esse caso e eu agradeço e estamos à disposição presidente pela ordem por favor deputado Caporeza obrigada doutor William a terceira pessoa que está escrito aqui é a moça que está internada né e ela não pode fazer oitiva mas se ela quiser depois fazer oitiva por telefone é possível ela não precisa receber alta e aí se elas quiserem entrar em contato e elas quiserem falar por telefone que a gente vai ouvir outras oitivas hoje por telefone ela também pode relatar não por telefone mesmo eles podem mandar o link pode ser por telefone na última oitiva nós fizemos assim a comissão de direitos humanos vai estar aqui grafar cada uma das falas né então tem fé pública pela ordem deputado Caporeza obrigado presidente eu tive aqui um requerimento que foi negado a respeito do dia do nascituro e a justificação é o seguinte o dia do nascituro existe para que a vida dos bebês desejados por suas famílias seja cuidada e preservada o objetivo é conscientizar sobre a importância da vida principalmente da preservação em defesa dos bebês e das crianças que tem suas vidas ameaçadas por determinados grupos econômicos poderosos que em nome de supostos direitos humanos menosprezam a humanidade dos nascituros dentro da barriga de suas mães esse requerimento foi rejeitado e eu tenho aqui que salientar que a única deputada que votou favoravelmente foi a deputada Andréa Jesus por mais que eu possa ou não ter alguma diferença com a senhora presidente a senhora tem respaldo moral para dizer que defende a vida de todas as suas formas a senhora tem agora quem fala que defende a vida aqui não consegue se posicionar na defesa de um bebê recém-nascido isso aí é simplesmente absurdo esse caso obrigado presidente esse caso que está sendo relatado aqui tem o relato da polícia falando que foi chamada no local o vereador Vanderleitor falou o que que negros foram atacados e que a polícia chegou lá atirando primeiramente toda vez que tem eu sou policial militar a polícia não vai de maneira voluntária a lugar nenhum ela vai mediante chamada e o representante da OAB aqui falou o que que a polícia foi chamada com certeza tem o registro do acionamento porque o policial não gosta de estar lá fazendo patrulhamento dele simplesmente interromper a sua patrulha para ir chegar atirando em negros sem motivo isso é uma coisa que não existe eu lamento profundamente eu lamento de verdade olhando no olho de vocês as pessoas que foram vitimadas na condição de inocentes porque quando existe uma grande aglomeração de pessoas e acaba acontecendo um confronto com a polícia muitas vezes infelizmente pessoas inocentes acabam pagando isso aí é algo realmente lamentável agora a polícia falou que foi chamada numa perturbação de sossego ou seja foram os vizinhos que estavam lá que acionaram a polícia não foi a polícia que deu na cabeça dela eu vou lá na ocorrência segundo pedras segundo o relato da polícia foram jogadas contra a guarnição e teve uma arma de fogo lá teve um disparo de arma de fogo contra a guarnição policial isso é seríssimo agora o que acontece se o vereador Vanderleitor ele fala que a polícia foi lá para atacar negros fala por gentileza o nome do policial que eu mesmo vou levantar uma investigação contra ele agora essa é uma acusação muito séria é uma acusação de racismo racismo é crime sério nesse país então o senhor tem que saber o que o senhor está falando o senhor não pode atacar uma imagem de uma corporação porque eu falo para o senhor o seguinte como policial eu fui ensinado que o que vale não é a cor da minha pele não é o cac da minha farda e sim o sangue que é de cor vermelha para todo mundo não importa se é branco não importa se é preto se é amarelo se é vermelho entendeu então assim se aconteceram abusos excessos que sejam punidos agora chamar a polícia de racista sem falar o motivo específico qual policial que foi racista ou é a corporação toda ai está tendo uma reunião de pessoas negras vamos lá atirar nelas isso não existe isso beira o inacreditável então é importante pontuar isso daqui se o senhor quiser falar para mim agora o nome de alguém que foi racista em específico pode falar se não a sua acusação é leviana e eu tenho que defender a polícia militar aqui porque eu sei que eles ralam em trabalho e que foram lá não é para reprimir vocês não foi lá porque alguém chamou pode ter certeza disso é lá o presidente obrigado eu havia pedido antes mas a gente já podia agora as falas estão abertas para a gente dar encaminhamento ao caso para a gente também focar no caso aqui e aí a palavra está aberta pela ordem o deputado Leleco tinha pedido depois eu com a palavra o deputado Leleco presidenta eu havia desculpe deputada Beatriz eu havia pedido antes mas como a gente teve aqui ouvimos aqui também a proposta e método desta oitiva a partir da deputada Andréia e haviam três inscritos e agora também a gente inserta o quarto nós optamos aqui por aguardar a metodologia quem está dizendo que a polícia agiu de forma racista com racismo ambiental com racismo contra as pessoas não é o senhor não deputado Wander sou eu vereador Wander quem está dizendo aqui isto sou eu porque tudo que nós temos aqui e por favor eu quero que o senhor mostre por favor coloque aqui e nós temos aqui ainda um vídeo perturbação de sossego em Ouro Preto que eu moro lá no bairro Bauxita nem a viatura passa porque muitas vezes são as repúblicas são rotineiras as festas mas é uma área onde há infraestrutura onde há caixa d'água há ônibus o senhor esqueceu de falar aí que as pessoas tiveram que se socorrer lá no município de Mariana porque não tem posto policial mais em Antônio Pereira que é um distrito extremamente explorado pela mineração e assim como não há uma policlínica porque exigiu as pessoas que tiveram tiro letal da polícia letal inclusive tem duas agora sendo atendidas na policlínica em Ouro Preto assim como essa pessoa por nome de Osvaldo aqui relatada nunca nunca teve atitude da polícia com esta violência em nenhuma nenhuma festa que é a perturbação do sossego porque nós temos lei em Ouro Preto que fala que acima de tanto no decibelímetro a comunidade inclusive temos um grupo eu faço parte do grupo então foi violência generalizada com racismo eu vou classificar racismo de duas formas aqui ambiental primeiro porque existe ali debaixo daquela barragem que tem veneno e mata um povo que tem um monte de placa de rota de fuga e que não tem para onde fugir inclusive dessa polícia que agiu assim e quem não quer generalizar eu posso dizer ali houve uma violência generalizada da polícia porque mesmo aqueles que tentaram conter não tendo êxito partiram em comboio pelas ruas atirando gritando com toque de terror contra o povo então quem está dizendo sou eu e o senhor também tem imunidade parlamentar não se sinta constrangido com fala de ninguém aqui o senhor tem imunidade parlamentar assim como o deputado como eu e como as deputadas que aqui estão o que nós não podemos fazer disso é usar isto para ofender contra aquilo que é no mínimo a coerência da gente nós estamos aqui com a imagem talvez se faltar prova ou se quiser ver qualquer um desta comissão membros dela poderão recorrer ao VAR ao vídeo para recorrer aqui uma linguagem futebolística que era esta razão daquele povo se encontrar com os poucos equipamentos que ali existem para poder promover a felicidade daqueles que são explorados 300 anos então esta comissão de direitos humanos não está aqui com pirotecnia está aqui com a grande responsabilidade de ouvir as pessoas e jamais uma pessoa que vem trazer uma denúncia pode ser coagida ou colocada como se ela fosse a criminosa porque aqui a ação criminosa é da PM e eu até diria mais é do Estado o Estado fardado policialesco violento que toma atitude de juiz que condena e que executa a pena quando não querem executar as pessoas este é o debate que está acontecendo aqui porque quem atira de forma letal contra alguém quem usa a granada quem usa essas coisas que eu nem sei porque não sou militar tem com certeza uma intenção no uso dessa força e o que aconteceu em Ouro Preto está sendo denunciado porque já foi para todos os canais desde o prefeito que lá esteve dando o primeiro chute na bola assim como eu incluo aqui a violência que acometeu o Wilson Nunes porque esta violência também nós não permitimos e aqui os moradores de Ouro Preto se fossem os moradores de um outro município se fossem de Uberlândia que estivessem aqui com o direito delas com a liberdade delas trazendo uma denúncia desse nível o mínimo que se espera é que todos respeitem e que respeitando todo um processo a gente promova a justiça esperando que as instituições com celeridade possam averiguar levar a cabo as denúncias que aqui estão e que dão fé a cada fé pública a cada pessoa que aqui disse então deputado Andréia o que acontece nesta comissão é que a gente não pode deixar confundir as vítimas com os algozes não é possível que a gente ao ouvir aqui de um negro ele dizendo do seu povo que ali houve uma violência do Estado promovida pela polícia que eu nem sei quem conseguiria parar aquilo mas nós precisamos parar isso e precisamos parar em todos os lugares são muitas as denúncias e em caso de perturbação de sossego não existe esse nível esse nível de intervenção da polícia do que fizeram com o nosso povo de Antônio Pereira nós não vamos nos calar nem nos intimidar diante de qualquer pessoa que incoerentemente faça uma defesa corporativa porque até aqueles que agiram contra a violência não merecem essa defesa não merecem porque nós devemos aqui a defesa a nossa comunidade e o Estado tem que servir a comunidade o Estado não tem que julgar a comunidade o Estado não tem que intervir com violência na comunidade pelo contrário o que a gente espera do Estado é que ali tenha condições dignas para o povo inclusive promover a luta contra todas as injustiças que não tenha dúvida a mineração contribui e é responsável também então Vander eu desculpe se não falei o nome de vocês todos que estão aqui porque as pessoas estão acompanhando lá de Antônio Pereira estão acompanhando da Praça Tiradentes estão acompanhando da Câmara estão acompanhando de casa coisa que não puderam fazer por medo por medo tá que a opressão é isto a opressão ela tem cara tem cor o olho tem cor a forma como age covardemente é esta então estão aqui presentes o vereador Vanda Eleitoa justificado o vereador Curuzu que está acompanhando duas pessoas na UPA que foram atingidas por bala letal Marcelo Geraldo que é presidente do Candial ferido na ação está aqui Rona de Carvalho que é também junto com a equipe de assessoria técnica aos atingidos representando o Guaicoí vice-presidente também da instituição que é o Instituto Guaicoí e morador de Ouro Preto há longos anos conhece bem esta realidade o Igor representante também aqui da Câmara junto com o vereador Curuzu e todos que estão aqui nosso respeito esta comissão é presidida por uma pessoa que respeita os direitos humanos continuemos perseguindo sempre a justiça e sempre enfrentando os opressores isso é muito importante obrigado obrigada deputado Leleco nós vamos passar nós vamos passar agora o deputado eu só peço um para a gente passar o vídeo a gente combinou isso que a cada fala a gente passar o vídeo vamos passar o vídeo para a gente seguir aqui com os deputados por favor que é parte da oitenta uma senhora que é isso é porretado que é é da polícia é da polícia que foi é da polícia que é de um boa senhora de um boa eu no chão pessoal tranquilo aqui com o Alvaro o título não tinha briga nenhuma nada não tinha nada não tinha briga não tinha nada chegou apavorou todo mundo por favor todo mundo jogaram spray de pimenta na minha cara ele também é uma falta de respeito bomba 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 perde mim jogou tudo então vai ser na puta pela ordem tem mais presidente por favor tem mais o vídeo parou pode passar não tinha droga não tinha briga não tinha nada os caras chegam assim metendo um tiro bomba em todo mundo metendo bomba em todo mundo olha o que aconteceu acertando até criança acertando o olho dos outros olha isso coisa que aconteceu fecha tranquilo um pereira aí ó esse é o Oswald Oswaldo é eu vamos pra lá vamos pra lá vamos pra lá vamos pra lá por favor aí o policial machucou o menino todo mundo curtindo chegou batendo em todo mundo é isso aí que o policial faz com nós por nós ser da rua 10 por essa comemorada que isso nenhuma confusão é isso aí que eles fez com nós injustiça covardia é isso que eles fazem chegou esculachando todo mundo deu um tiro no olho e a menina machucou criança é isso aí sem ninguém fazer nada bando de covão são os três vídeos aí gente o que o policial fez aqui a mulher curtindo a festa de bola o que fez na cara dela chegou esculachando todo mundo passando ali todo mundo olha aí tem muita gente machucada aqui criança gente que eu tiro no olho olha aí pra você ver a covardia que eu tiro e que eu tiro Tinha criança aí, demor! Você tá com o João que você desce! Tinha criança isso! Tinha criança isso! Você tá com o João que você desce! Tinha criança isso! Tinha criança isso! Você tá com o João que você desce! Você tá com o João que você desce! Tinha criança isso! Encerrou? Pela ordem, presidente. Não conselho a ordem. Nós vamos seguir a metodologia. Eu tenho direito da ordem, presidente. Já foi dada a palavra vossa excelência. Agora a inscrição é da Beatriz Serqueira. Mas eu quero saber... Encerrou os vídeos? Eu tô pedindo pela ordem, presidente. Não pela inscrição. É um de cada um dos denunciantes. Não concedo a ordem. A próxima fala é da deputada Beatriz, depois Bela Gonçalves, pra encaminhar as denúncias. Presidenta, boa tarde. Quero dar uma boa tarde a vocês. Quero dizer que lamento profundamente o que vocês passaram, o que toda a população da comunidade de Antônio Pereira passou pelos vídeos. Então, como o deputado Laleco disse, as pessoas estão acompanhando essa audiência. Quero pedir desculpas ao senhor vereador, porque nenhum deputado aqui tem o direito de chamá-lo de leviano, como o senhor foi chamado. Porque esse é um mecanismo de tentar coibir as pessoas, para que elas não venham à Comissão de Direitos Humanos. Esse é o objetivo, de dizer às próximas pessoas que não venham. Porque, quando elas vêm, as falas serão distorcidas, como a fala do senhor foi distorcida. O senhor não disse o que o deputado disse que o senhor disse. E aí pede prova, pede nomes e vai deturpando o que é a função dessa oitiva com seus encaminhamentos. Então, queria pedir desculpa ao senhor. Dizer que a maioria da Comissão de Direitos Humanos não age desta forma. E que, portanto, esta comissão tem a seriedade de conduzir o processo e dar os encaminhamentos necessários. Mas eu queria pedir desculpas, porque as pessoas precisam saber que este aqui é um ambiente seguro para elas. Que, quando elas têm os seus direitos violados, elas venham aqui, serão ouvidas. E os encaminhamentos, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, os encaminhamentos serão tomados. E eu acho que esse é o próximo passo, inclusive. Para ver como é que nós vamos solicitar ao Comando da Polícia Militar a investigação de todas as denúncias que foram trazidas, corroboradas pelos vídeos que foram apresentados, para que o Comando da Polícia Militar informe ao Poder Legislativo toda a apuração feita. Nós precisamos, aqui em Minas Gerais, não cair nessa armadilha de que toda vez que a conduta de um mau policial é denunciado, tenta se desvirtuar para se discutir que é um debate contra a corporação. Isso é uma armadilha, mas tem uma grande habilidade, porque aí bloqueia a discussão, você não consegue fazer a apuração dos maus policiais que precisam ser investigados, que a conduta tem que ter prestado contas às sociedades, e as condutas erradas têm que ter a punição de acordo com a lei. Mas, toda vez que a gente tenta fazer esse debate, ou que a gente faz esse debate, a tentativa da manipulação é que é um debate contra a corporação. Então, eu quero dizer aos policiais, esse não é um debate contra a corporação. Eu queria perguntar aos policiais militares e também aos civis, se vão se deixar ser usados como massa de manobra para a bolha da extrema-direita. Porque, quando isso acontece, mistura tudo, a comunidade perde a confiança numa instituição que é importante para ela, e aí a gente fica em bolhas. Em bolhas. Que ao invés de cumprir a tarefa da Comissão de Direitos Humanos, de proceder à investigação, fica na disputa ideológica, no videozinho de 30 segundos para colocar na sua rede social. Porque, quem não trabalha, precisa de videozinho de 30 segundos à rede social para se manter aí na... Se manter, né? Para não ficar apagado ou invisibilizado. Então, nós precisamos superar isso, e o lugar para a superação disso é a Comissão de Direitos Humanos. Então, o que nós precisamos? Que o comando da Polícia Militar nos informe quais investigações já foram abertas, quais os procedimentos foram imediatamente tomados para averiguar a conduta que resultou nas imagens e no que vocês nos relataram. Porque, se nós não fizermos isso, esse espaço não pode ser o espaço que legitima uma violência que não é a função da Polícia Militar. Então, essa é a nossa tarefa aqui. Então, Presidenta, a minha sugestão de encaminhamento é exatamente solicitar ao Comando Geral da Polícia Militar que nos informe os procedimentos e investigações sobre a conduta dos policiais naquele evento. Deixa eu dizer para vocês. Eu sou professora. Toda a minha vida foi no serviço público. Eu presto contas do meu trabalho. Ninguém é imune a prestar contas do seu trabalho. Eu, como deputada estadual, tenho obrigação de prestar contas. Eu não venho quando eu quero aqui. Eu não faço o que eu quero. Eu tenho deveres. Eu tenho deveres. Todos os servidores públicos têm deveres. E nenhum servidor público pode se achar no direito de não ser questionado e não prestar contas da sua conduta. Eu sou de uma profissão que é avaliada todo dia, que é professora. Não tem profissão do serviço público mais avaliado que a professora. Porque o menino chega... Eu estou concluindo, Presidenta? Mas o menino chega em casa, o pai, a mãe, a tia, a avó, abre a mochila do menino, pega o caderno do menino e avalia meu trabalho. O que aconteceu? O que a professora fez ou se não fez? Quais foram as dinâmicas daquele espaço? Eu não posso ter medo disso, não. Nós, que somos servidores públicos, somos avaliados por quem paga o nosso salário. O nosso salário. Nosso salário é pago pela população que estava sangrando ali no vídeo. Então, nós precisamos avançar. O meu salário, o salário do policial, o salário da professora. Então, nós precisamos aprender que mecanismos de controle externo são necessários. E a gente não pode ter medo, porque o que eu vejo é medo. Vou ficar numa palavra leve. É medo. Toda vez que você quer discutir uma conduta errada, você tenta bloquear o debate. É um medo. Servidor público não pode ter medo da sua conduta, não. Por isso que é importante as câmaras no uniforme dos policiais, que é o projeto do deputado Jean Freire. A deputada Bela defendeu esse projeto hoje no plenário. E eu não sei por qual motivo esse projeto não consegue avançar na tramitação que na Assembleia Legislativa. Se nós tivéssemos as câmaras. As câmaras eram fundamentais para a sociedade. Não existe corporação com fim em si mesmo. A Assembleia Legislativa não é um fim em si mesmo. Uma escola pública não é um fim em si mesmo. A polícia militar não é um fim em si mesmo. Todos estão a serviço da população. E todos nós prestamos conta. Então, nós precisamos entender esse lugar de cada instituição. Elas não são um fim em si mesmo. Não podem ser tratadas com um fim em si mesmo. Todos nós, todos nós, respondemos pelos nossos atos. E isso precisa, o comando da polícia precisa nos dizer. Eu não acredito que o comando da polícia militar vai ter problema em nos dizer quais os procedimentos. Qual o boletim de ocorrência? Qual foi o exame de corpo de delito? Em quais pessoas isso já foi feito? Se não foi, o que será feito? São procedimentos mínimos que a polícia militar, enquanto instituição, deve à sociedade. Como instituição, como regras que são claras. Então, meu encaminhamento é esse, presidenta. E, mais uma vez, eu quero reforçar. Sempre o nosso exercício, sabe, William? Para a gente não cair nessa armadilha de que toda vez que a gente quer prestação de contas da atuação de um policial, é contra a corporação. Não é contra a corporação. Quem faz isso é que está, na minha avaliação, indo contra a corporação. Porque, enquanto corporação, enquanto assembleia, enquanto escola, todos nós prestamos conta do serviço que prestamos à sociedade, que é quem financia todo o Estado brasileiro e todo o Estado mineiro. Então, só as minhas considerações, presidenta. Parabenizando a Comissão de Direitos Humanos por esse processo e minha proposta de encaminhamento é essa. Obrigada, deputada Beatriz. Agora, com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Pessoal, que engasgo que dá ver esses vídeos e escutar os relatos de vocês também. Então, em primeiro lugar, é minha máxima solidariedade à comunidade combativa, ativa de Antônio Pereira, que, apesar de ter sido submetida a séculos de opressão, tentativa de imposição do medo, da violência racista, porque é essa violência que estruturou a sociedade ouropretana, uma sociedade escravocrata, é importante lembrar isso, é contra isso tudo que a comunidade de Antônio Pereira se levanta, não silencia diante dos fatos que aconteceram. O que a gente viu aqui, de forma muito negritada nos vídeos, foi sangue, hematomas, uma mulher que ficou cega, uma mãe que foi humilhada e machucada. Não há dúvidas de que nesse caso, esse caso envergonha e deveria envergonhar a Polícia Militar de Minas Gerais. Deveria envergonhar, inclusive, a Assembleia Legislativa, que precisa tomar providências, não apenas para fiscalizar quando esses casos acontecem, mas impedir que eles aconteçam com a aprovação de medidas como a instalação das câmeras obrigatórias nas fardas dos policiais, que é uma medida comprovada de redução de letalidade policial e de letalidade de morte dos próprios policiais também. As câmeras protegem os policiais e protegem as pessoas, mas, apesar disso, a gente vê, às vezes, às vezes não, todos os dias, nessa Assembleia Legislativa, um show de horrores da celebração do abatimento de pessoas, da violência contra as pessoas, como a gente acabou de assistir no plenário da Assembleia Legislativa pouco antes de virmos para cá. A comemoração da morte, por exemplo, e a tortura de pessoas no Guarujá. E, hoje, assim, a tentativa de descredibilização do relato de pessoas que estão abaladas, mas com coragem. Porque vocês dois estão aqui hoje com coragem de representar a comunidade e de levar essas denúncias. Essas denúncias tão importantes de sangue, cegueira, hematomas e humilhação. Porque uma comunidade que é agredida dessa forma pela polícia, ela também é agredida por dentro, ela também é humilhada. Bom, gente, sobre o fato em si, eu acho de uma cretinice, desculpa a palavra, mas é uma cretinice um boletim de ocorrência que fala que a gente teve uma ação movida pela perturbação do sossego e da ordem em uma comunidade que vive cotidianamente em processos de ensaio de sirene e explosões de dinamites da mineração. O que é a perturbação do sossego dos moradores que promovem as mineradoras, as empresas ali que atuam em Antônio Pereira? O que é a perturbação da comunidade, a restrição do acesso à água, a restrição do acesso à terra, a restrição do acesso à moradia? A atuação de uma polícia que, em vez de proteger a população, que está alocada naquele lugar, de toda essa violência, atua violando a comunidade, é extremamente grave. E, concordando aqui com os encaminhamentos, estava conversando também com a presidenta Andreia, é preciso que o batalhão local venha a essa Comissão de Direitos Humanos e explicar o que aconteceu, quais providências estão sendo tomadas, se as pessoas vão ser responsabilizadas, porque a vista da companheira que foi agredida não vai retornar, mas ela também não pode acontecer como se nada tivesse acontecido. Porque, muitas vezes, a gente percebe que os procedimentos na corporação são arquivados justamente porque a polícia fala que houve ausência de provas de quem foi que deu, por exemplo, o tiro que cegou a companheira. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque essa impunidade é justamente o que garante a continuidade de fatos como esse. Então, a coragem de vocês virem aqui, estarem correndo atrás, é fundamental a comunidade não abaixar a cabeça, não aceitar a humilhação racista que a polícia tenta impor, é fundamental, e eu acho que a Comissão de Direitos Humanos precisa escutar, talvez na sua próxima reunião já, o comando da Polícia Militar, o comando geral e o comando regional da Polícia Militar. Vamos convidá-los, acho que a gente precisa convidá-los para vir aqui, e é função deles ser fiscalizados pela Comissão de Direitos Humanos, e a função deles estar aqui presente também. Outra questão importante, queria deixar aqui minha solidariedade ao Wander, a gente sabe que estar na política não sendo homem, branco, rico, é muito difícil. Eu também estava conversando ontem com a vereadora, com a deputada Bia, que eu, como vereadora de Belo Horizonte, fui detida duas vezes. Eu imagino que se eu fosse um homem mais velho, engravatado, rico, empresário, eu jamais seria presa. Mas já fui detida duas vezes. Isso é uma agressão ao poder legislativo. A prerrogativa de um vereador de fiscalizar uma atuação policial, de medir, de mediar, o desrespeito quando eles jogam spray de pimenta na sua cara, não é só a você, é o poder legislativo. E eu acho que nós também deveríamos aqui sugerir à Câmara de Ouro Preto que busque providência junto ao comando da Polícia Militar para que seja respeitada. Porque o desrespeito é contra você, mas é contra a instituição também. O poder legislativo municipal ali foi agredido, assim como os moradores. Mas a gente enverga, a gente fica triste, a gente chora, mas a gente tem certeza de que a gente está do lado do povo que a gente devia estar. De que, se fosse necessário, a gente seria detido de novo, levaria o spray na cara de pimenta de novo, não é, vereador? Porque é fundamental fazer a defesa da comunidade de forma destemida. Então, parabenizar também a sua atuação, como a atuação do Curuzu, dos outros vereadores de Ouro Preto, que tão logo isso aconteceu, vieram aqui na Assembleia Legislativa, foram ao Ministério Público, estão dando sequência aos encaminhamentos que são necessários. É fundamental que a gente consiga fazer com que esse caso seja apurado e as pessoas responsabilizadas da forma mais rápida possível, para que a comunidade antoropeneira não continue sendo massacrada como está sendo massacrada pela polícia, pelas mineradoras, pelo poder econômico, que, junto com o poder policial, vem impondo o medo enquanto um estado de espírito ali daquela comunidade. Isso não pode prosperar. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada. Bem, a primeira coisa que eu acho importante é deixar negritado que a prerrogativa de conceder ou não a ordem a essa comissão é prerrogativa da presidenta. Cumprir com o que está previsto no regimento, que é fazer a oitiva e todos os deputados poderem se posicionar. Isso é importante ficar registrado, porque a gente está acompanhando mais de 200 cidades, acompanhando a Comissão de Direitos Humanos, comissão que eu presido pelo segundo mandato, legitimamente escolhido pelos deputados aqui da casa. Então, a gente está seguindo o regimento da casa. Cumprindo isso, todos os deputados que estavam aqui tiveram direito a falar. Sobre o caso, as oitivas, eu preciso ouvir ainda mais três casos. Então, é importante a gente manter o tempo que a gente propôs para a gente ouvir os outros casos e conseguir dar encaminhamento com a mesma qualidade, mantendo os quatro deputados que estão aqui, que estão me ajudando nesses encaminhamentos. Então, primeiro, diversos casos a gente acompanha aqui na Comissão de Direitos Humanos, tanto de pessoas que são atacadas, atingidas e violadas pelas forças armadas do Estado, mas a gente também ouve a polícia militar. São mais de 300 casos que a gente acompanhou nos últimos anos de denúncia de policiais que sofrem violência dentro da corporação. Nós temos um modelo hoje de segurança pública que é extremamente violento e hoje nós temos um número grande de policiais suicidando, tirando a própria vida. Isso é um dano para o Estado de Minas Gerais. Então, nós estamos discutindo aqui que precisa ser revisto a forma como a segurança pública lida com a sociedade mineira. E aí, vereador, para ficar tranquilo, não só você, mas os outros três casos que vão falar, têm liberdade de trazer a denúncia da forma como dão conta. Não tem mais denúncias aqui porque as pessoas sabem que vão sofrer represária depois. Porque, senão, a gente teria a Comissão de Direitos Humanos todos os dias aqui. Esse aumento de violência de denúncia também se dá porque o governo do Estado abre mão de equipamentos e programas de prevenção à violência no Estado. E aí eu quero, já com isso, encaminhar, eu acho muito importante, que todas as vítimas que fizeram boletim de ocorrência denunciando a ação arbitrária, abusiva da Polícia Militar sejam incluídos no programa de proteção. Porque a gente sabe, infelizmente, que a força de quem tem a pólvora na mão é maior do que a nossa. Então, não há proporcionalidade entre você estar diante de um policial armado e a sociedade organizada fazendo uma festa. Se fosse um policial, tinha mais força. E ele é treinado para ter controle emocional, para agir no meio de multidão. Agir de forma descontrolada já é motivo para ele ser responsabilizado. Então, nós queremos, e aí o requerimento sairá aqui da casa, pedindo que todas as pessoas que fizeram o boletim de ocorrência sejam incluídas no programa de proteção. Se uma unha encravar dessas pessoas, se um fio de cabelo cair, o Estado de Minas Gerais é responsável. Outros requerimentos estão sendo formulados aqui. Toda vez que a gente ouve uma denúncia, a gente pede ao Ministério Público, recomenda o acompanhamento de perto. porque não que eu quero que jogue policial dentro da cadeia. Pelo contrário, eu quero que as cadeias acabem. Mas eu não aceito, e ninguém da sociedade mineira aceita mais, ter uma violência dessa presente no nosso cotidiano. Isso precisa mudar. Então, por isso, a gente precisa encorajar as pessoas estarem aqui denunciando. E essa casa, essa comissão, ela existe para isso. Quando a política pública falha, é a Comissão de Direitos Humanos que eles procuram. E a política de segurança pública no Estado de Minas Gerais tem falhado muito. Hoje, deputado Leleco, mais uma vez, foi falado em plenário por que é que a deputada Andréia anda de escolta? Ah, porque ela acha bonito? Porque é gostoso ter um policial te vigiando dia e noite? Porque se eu vou numa festa, se eu vou no supermercado, se eu vou no salão, ter a minha agenda controlada pela corporação? Não. É porque essa corporação falhou e não aceita, como a deputada Beatriz falou, ter controle social. E eu farei isso de noite. A Polícia Militar tem que estar a serviço do Estado de Minas Gerais. E ela não dá conta de ouvir isso. Tanto é que tem colegas parlamentares que não dão conta, inclusive emocionalmente, de lidar com as falhas da corporação que ele faz parte. Um dos requerimentos... Eu vou ler aqui. Nós vamos encaminhar para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias. Tem um controle externo, tem um departamento de controle externo da atividade policial dentro do Ministério Público. E ele vai acompanhar de perto esse caso, porque a gente está encaminhando, o doutor Francisco hoje coordena essa área, tem um diálogo muito bom. E aqui está sendo encaminhado o pedido de providências para apurar e tomar as medidas cabíveis no âmbito de suas respectivas competências relacionadas às denúncias, uma a uma. O Ministério Público tem que ouvir um a um e acompanhar e garantir a integridade física, moral e psicológica das pessoas que estão denunciando. Também será encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar, que eu faço questão de ligar para o Comandante-Geral, para que ele explique, nem que seja por nota, por que é que a Polícia de Ouro Preto teve um comportamento que nitidamente não é orientação. Não tem documento nenhum, eu já li todos. Não tem orientação para esse tipo de prática. O descontrole tem que ser tratado como descumprimento do que está previsto na orientação. E eles agiram com abuso. Da mesma forma, iremos encaminhar ao Comando-Geral da Polícia também e pedir de informações consubstanciadas sobre o boletim de ocorrência, o número, o MASP dos policiais que irão responder processo, que estão sendo acompanhados, porque a gente vai acompanhar de perto. Isso não pode voltar a acontecer. E outra coisa que eu quero saber, uma coisa que eu já fiz na comissão, deu muito certo, deputado Leleco, os demais deputados estão aqui. Essas operações, com esse uso abusivo de arma, descontrole, eu já pedi informações de quanto custou a operação policial. Porque é vocês que pagam, somos nós. Nós queremos saber quanto custou essa operação policial em Ouro Preto, tanto no dia da festa, como também no dia anterior, onde foi mandado seis viaturas para a cidade. Diz que a cidade não tem seis viaturas, buscou não sei aonde, deslocou para lá. Então, se há uma ordem, ele tem que mostrar qual foi a motivação e quanto custou para a Comissão de Direitos Humanos, que nós vamos ler aqui para que todo o Estado de Minas Gerais consiga avaliar se foi proporcional ou desproporcional o gasto com essa operação, que, em fato, em tese, era uma festa construída pela comunidade. E isso que o deputado Leleco está falando e os outros deputados falaram aqui de forma muito brilhante, gente. Infelizmente, o racismo estrutural não é praticado pelo indivíduo. Mesmo que as pessoas respondam individualmente, nós estamos falando que existe uma estrutura que persegue toda a prática do povo negro. E aí as festas funk, hip-hop, que são manifestações culturais próprias do povo negro, construídas, muitas vezes, sem nenhum apoio do Estado, que é um absurdo e eu denuncio isso todo dia. Tem que ser financiado a festa de vocês, qualquer festa feita na comunidade, porque isso contribui com o social. Deve ser financiado pelo Estado, pela Secretaria de Cultura, local, pela estadual, pelo Ministério. Então, toda manifestação cultural tem sido perseguida por uma leitura equivocada da forma de resistir do povo negro. E a gente denuncia isso, sim, como racismo estrutural e estruturante que está presente nas instituições do Estado. O Estado tem que reconhecer que continua orientando as suas forças de segurança pública de forma racista a perseguir práticas culturais do povo negro. E isso vai ficar registrado aqui na casa e também vai chegar para as autoridades que a gente está mandando esses requerimentos. Eu vou pedir para vocês agora para a gente ouvir o segundo caso. Ainda tem mais dois casos. Um caso vai ser de forma remota do município de Comercinho. Agora é o caso da morte na penitenciária Dr. Pio Canedo e denúncia de tortura. Quem está com a gente que é advogada Poliana Pessoa e tem um familiar que vai falar de forma remota. Nós vamos seguir a mesma metodologia. cinco minutos para trazer a sua contribuição. Depois vamos ouvir os familiares e os deputados vão ajudar a gente no encaminhamento. Boa tarde a todos. Boa tarde, Poliana. Meu nome é Poliana. Agradeço a todos vocês, a Andreia, a Jesus, a Bela Gonçalves, por acolher esse pedido meu. Eu conheço o risco que é vir até aqui denunciar. Referente à denúncia penitenciária Pio Canedo, eu tinha três clientes nessa penitenciária. Meu telefone tocou, a mãe de um IPL me ligou e falou, olha, não sei o que aconteceu com meu filho lá, eu não consigo atendimento. Outros presos que vieram do semiaberto falou que meu filho foi torturado dentro dessa penitenciária. Em atendimento jurídico, eu fui conversar com ele. O nome do IPL é Otávio Felipe Souza. Os familiares deixaram eu falar. Ao ter a entrevista reservada com ele no parlatório, eu vi que o preso estava muito machucado, muito mesmo. Ele tinha o olho envolto de sangue, tinha as costas. Ele chegou a me mostrar. Ele mal falava, tinha as costas, estava todo vermelho, estava muito machucado. Ele falou, doutora, eu fui comunicado, entrei em luta corporal com um agente, porque três agentes vieram a me espancar. Saindo daquele atendimento jurídico, eu fui até o diretor de segurança chamado Giovanni, pedi para ver o comunicado, o que tinha acontecido, porque eles fazem o comunicado interno. Porque eu cheguei lá para ver o comunicado interno, auxiliar de enfermagem do estabelecimento prisional, colocou que ele tinha sofrido leves escoriações. Nisso, eu saí da penitenciária, comuniquei à família e fiz um boletim de ocorrência. Inclusive, está anexado na denúncia. Outro caso, fui lá nesse dia atender esse IPL. Um outro dia que eu fui na mesma penitenciária, na doutor Pio Canedo, eu fui atender um outro IPL, Max Milha, e me deparei, na entrada tem um corró, que é uma janelinha onde eles isolam alguns presos, eu não sei o motivo. Me deparei com um preso aos gritos. Pelo amor de Deus, vão me matar, vão me matar. Cheguei, ele me chamou, ele, doutora, doutora, pelo amor de Deus, vão me matar. Eu cheguei mais próximo, o guarda, o agente, veio me tirar. Eu falei, não, eu quero escutar. Mas ele não é cliente da senhora, não. Sai daí, é melhor que você faça sair daí. Lembrando que a penitenciária, doutor Pio Canedo, tem câmeras, tá? Tudo que acontece lá é gravado. Cheguei próximo desse IPL, ele falou, pelo amor de Deus, o telefone da minha esposa é tal, tal, tal. Avisa para ela que eles vão me matar. Nisso é o outro caso, tá? Ela vai vir aqui falar. Entrei em contato, falei, olha, ele não era meu cliente, tá? Não era um cliente assistido por mim. Entrei e falei, olha, o seu marido, que realmente está bastante machucado, eu atestei isso vendo, pediu para eu entrar em contato com você e falar isso e isso e isso, né? Que é o Elton Junior Marques Tomé. A esposa dele está até aí para dar prosseguimento na denúncia. Até aí tudo bem. Nesse mesmo dia, eu fui resolver um outro problema de um outro IPL, que é o Max Milian Borges Mendes. Eu fui pedir para o diretor, por quê? A penitenciária doutor Pio Canedo, ela é uma penitenciária faccionada. Só vai para essa penitenciária quem fala, quem afirma que é do Comando Vermelho. É uma facção, todos sabem quem é o Comando Vermelho. Enfim, eu fui fazer um atendimento nesse dia, porque o familiar me ligou, pelo amor de Deus. Passaram o meu marido, que era do pavilhão 1, do semiaberto, para o pavilhão 2, que é o pavilhão 1 fechado. E esse pavilhão é o pavilhão do Comando Vermelho. Se ele ficar lá, ele vai morrer lá dentro. Tá? Chegando lá, estive com o diretor, com o Marcelo. Falei, olha, doutor, o negócio é o seguinte. Esse cliente meu, ele não pode ficar na cela com os... Ele, não, eu estou cumprindo norma do juiz da execução, porque ele pediu para eu passar todos os presos do regime fechado para o mesmo pavilhão. Falei com ele, olha aqui, não, senhor. Ele corre risco de integridade física. Ele não é um preso faccionado. Não está em anotação na ficha dele que ele participa de facção. E todos os presos do pavilhão 2 são faccionados. Porque quando o IPL chega lá, ele fala, eu sou da facção tal. E nesse pavilhão ficam os faccionados. Conversei com o IPL, ele, doutora, pelo amor de Deus, eu era do artesanato. Se eu for para o pavilhão 2, eu vou morrer. Ele falou isso comigo, gente. Ok. Fui, conversei. Você sabe o que o diretor falou comigo? Se vira, fala para ele se virar um nome, para eu fazer uma permuta de cela, se ele quiser. Não vou dar bonde nele. Bonde é a famosa transferência. Não vou dar bonde nele e eu estou cumprindo uma norma judicial. Foi isso que o diretor falou comigo no dia. Voltei, tive um atendimento via videoconferência. O diretor virou para mim e falou, eu falei, olha, eu arrumei. Eu arrumei o nome da permuta, é o nome tal, ele está na cela tal. Eu preciso que ele vá para a cela que não tenha faccionados, porque senão ele vai morrer nesse presídio. Como sempre, o diretor desdenhou, inclusive brincou com a minha cara, falou, não preocupa que isso não é pres, doutor. Não, tudo bem. Ele atendeu, trocou o IPL de cela, colocou o IPL com não faccionados. No dia 26 do 6, dia 26 do 6 desse ano, ele ia ter uma audiência via videoconferência. Nisso, eu já tinha ido lá três vezes brigar para ele ser mudado de cela. Eu já tinha feito um pedido administrativo que eu acostei na denúncia. Fiz um pedido administrativo para o Estado, foi negado. Eu falei para o Estado que ele estava correndo risco de intensidade. Você tem os números do protocolo? Sim, eu juntei tudo na denúncia. Está juntado o protocolo. Inclusive, o outro doutor, porque ele tinha um outro advogado, foi no estabelecimento prisional também duas vezes. Ou seja, foram cinco vezes que a gente foi naquele estabelecimento prisional. Falar que ele não poderia ficar lá na cela e nem no pavilhão de facção. O que é que o diretor me faz? O responsável, o Estado, ele ia ter uma audiência no dia 26 do 6, ele pegou o IPL e colocou dentro da gaiola. Para quem não sabe o que é uma gaiola, é onde ficam todos os presos que vão ter atendimento médico, SEDEX, audiência, está ali aguardando para alguma coisa. Com mais 15 presos do Comando Vermelho. Todos eles, eu juntei até o alto de prisão em flagrante, porque os que estavam lá, que participaram, eles falaram, na oitiva eles falaram que era do Comando Vermelho e que se entrasse qualquer IPL que não fosse, eles iam matar. Entendeu? Eu juntei isso na denúncia. O que que aconteceu? Assim que ele, né? Ele não participou nem da audiência, nem da audiência. Ele ia ter uma audiência, o promotor sentiu falta dele e pediu para ligar lá no complexo prisional. Você sabe o que que os agentes falaram? Ninguém viu nada, ninguém escutou nada. Lá tem câmeras. Depois, eles foram falar que viram pelas câmeras que um dos detentos carregaram uma tesoura. Carregaram uma tesoura para dentro da cela. Gente, agente penitenciário nenhum viu. Ele foi morto com três tesouradas. Uma na barriga e duas nos olhos com tesoura. E ele foi enforcado com lençol, com uma corda de lençol. Nenhum agente viu isso. Ninguém escutou nenhum grito. Entendeu? Esse cliente, ele ia ter... Era um preso, mas era um pai, né? Era um preso, mas era o esposo de alguém. Ele ia ter a saída provisória no meio do ano que vem com mais de dez anos preso. Como que eu chego para a esposa e falo assim, olha, o seu marido não vem mais matar. Eu fui dar notícia para a esposa. Cheguei na casa dela, ela com a filha, quatro anos a menina, né? Era um pai, era um preso, mas era um pai, né? Tem uma filha que estava ali esperando o papai dela no ano que vem. Aí, como que eu cheguei para a esposa e falei, olha, infelizmente, dentro do estabelecimento prisional, fulano de tal veio a óbito, o Maximilion veio a óbito. E, assim, já eram todos os planos, né? A pessoa ia sair, já estava querendo aquela outra vida, já estava há mais de dez anos preso. Aí, você vai chegar para a esposa, para a cliente, para a família, falar que o IPL, infelizmente, morreu por omissão, por descuido, por tortura dentro de um estabelecimento prisional. E quem matou ele, falou que matou ele porque ele entrou dentro da cela dos faccionados, sendo que o Estado, a direção, sabia que aquilo não poderia ter acontecido. E poderia, sim, ter evitado. Então, estou aqui fazendo essa denúncia, sei as retaliações que eu vou sofrer, infelizmente. Mas, gente, eu não consigo nem lidar com isso mais sozinha. Sim, tem toda razão. É isso. Obrigada, viu, doutora? É que, assim, providências, né? Muito obrigada por vocês terem me acolhido, mas preciso de providências. Sim. Porque, para outras famílias, não ter o mesmo choro. Sim, acompanhar. Então, a familiar que estava para falar, ela estava no horário de trabalho. Por isso que eu dei uma corrida aqui. Ah. E aí acabou caindo, ela não conseguiu continuar. Então, eu abro a palavra aqui. Vocês querem contribuir com o encaminhamento? Deputado Leleco, deputada Bia. É, deputada Bela? Eu estou aqui, deputada Andréia. É, eu coloquei bolete em concorrência. Deputada Andréia. A Suelen conseguiu? Conseguiu. Eu estou aqui. Suelen? É a esposa dele. Não, é um familiar. É do Wellington, do Wellington Júnior Marques. Não é do que foi morto. É do outro que foi torturado. Se quebrou as três costelas. Do mesmo presídio. Isso. Suelen, se tiver em condições de falar. Você está ouvindo a gente, Suelen? Você está me ouvindo, doutora Andréia? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. A palavra está com vocês. Boa tarde a todos. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputadas e deputados. Bom, meu nome é Suelen Gardena da Silva. Eu sou esposa do Wellington Júnior Marques Tomé, que se encontrava privado na unidade da doutor Pio Canedo, onde ele foi torturado por cinco agentes penitenciários, onde foi quebrado duas vértebras de sua coluna, a sexta e a sétima vértebra, fora as escoriações em pescoço, orelha, rosto, braços e pernas. Os torturadores do meu marido é o Rafael Tavares Mendes, o Arlen Jorge de Oliveira, Matheus Vilela Rodrigues, Gustavo Aparecido Santos, Thiago Márcio Vieira Rezende. Esses são os nomes dos cinco torturadores do meu marido. O meu marido foi torturado covardemente, meu marido estava algemado em pés e braços, sem nenhum motivo, jeito de defesa. Teve a conivência do diretor Marcelo de Carvalho, que é o diretor da unidade, e também teve a conivência do diretor de segurança Daniel Motoril. Todos sabiam o que tinha acontecido com meu marido. O doutor Daniel Motoril até debochou de mim no dia que eu liguei a unidade para saber o que tinha acontecido. Hoje, meu marido não se encontra na unidade porque nós conseguimos a transferência, porque o meu marido foi jurado de morte. O meu marido está sofrendo e sofreu muitas represadas, né? No caso, depois desse acontecido, faltas graves que foram colocadas nele, porque eu corri atrás, porque eu denunciei. Eu denunciei vários jornais da cidade e um desses jornais, por via de internet, montaram até um perfil fake, me ameaçando também. Fui ameaçada pelos agentes, dizendo que se eu entrasse na unidade não ficaria assim. O doutor Marcelo foi nítido em falar com o advogado no caso, que era para eu ficar caladinha, porque os agentes não estavam muito bons comigo. E é isso. Já vão fazer três meses. Essa tortura aconteceu no dia 3 do 5 de 2023. Até hoje, nenhum dos cinco foram julgados, não aconteceu nada. Estão trabalhando normalmente, como se a vida de um ser humano para eles não fosse nada, né? Obrigada, Suelen. Então, nós elaboramos alguns requerimentos aqui, mas acho que é importante, mais uma vez, falar que toda testemunha tem direito de ser acompanhada pelo Programa de Proteção do Estado. A gente sempre encaminha os nomes, nem que seja o Programa de Proteção, não é, doutor William? O William já acompanha há muitos anos. É importante que o Programa de Proteção analise caso a caso, e é isso que ele fará. Então, a primeira coisa é isso, o Programa de Proteção, que é um programa do próprio Estado possa acompanhar as testemunhas. Nós fizemos requerimento aqui, e a deputada Bela Gonçalves até sugeriu de fazer visita ao presídio, ver qual é a situação, e aí ver as outras violações de direitos humanos, mas o caso também de tortura, morte. A Sueli falou o nome de policiais penais. É importante a gente encaminhar esses nomes para que a SEJUSP abra o procedimento e informe a Comissão de Direitos Humanos como está esse procedimento. Porque nós já acompanhamos muito o caso. Abre procedimento contra policial penal, aí não consegue comprovar, e aí vira falta grave do preso que denunciou. Então, nós temos acompanhado muito de perto, de forma exaustiva, caso a caso, mas que, se o Estado não consegue demonstrar que as câmeras demonstram, aí desligou, caiu a luz no dia. É uma coisa de extraterrestre, sabe? É coisa que não é humana. Eu fiz uma solicitação no processo de execução para eles acompanharem pelas câmeras. O diretor falou que extraviou as imagens. Então, aí ele vai responder. Então, se ele perder as imagens, aí ele tem que responder. Então, é a mesma coisa. Geralmente, troca o diretor, tira de um lugar para o outro para ele bagunçar outro presídio, e aí vai virando essa bola de neve. Mas é importante que dê uma resposta para a comunidade em relação a isso. Então, a visita no presídio, inclusive sugerido pela deputada Bela, encaminhar para a SEJUSP, pedir de informação sobre as negligências, a tortura praticada pelo IPL aqui. Não, contra o IPL. É, contra o IPL aqui no dia 26. Pedir mais informações. E é importante o exame de corpo de delito. Sabe? Então, antes de sair de dentro do sistema prisional, tem que ser pedido. Foi feito. Foi feito, não é? Foi feito. Isso. Para acompanhar. E eu tenho sempre dito isso. Lógico que eu não estou advogando mais, mas é muito importante. O AB e as outras instituições é cobrar dano também no campo civil. Dano e reparação. Porque essas mortes dentro do sistema prisional têm aumentado e o Estado se nega à responsabilidade. Então, se está sob tutela do Estado, o Estado prendeu, o Estado tem que garantir integridade física. Então, uma costela. Não interessa. Uma gripe. O Estado precisa se responsabilizar por essa pessoa. Porque, se ela estivesse solta, ela estava lá buscando um médico, ela podia buscar um plano de saúde. Ela está dentro do sistema. O Estado é plenamente responsável por essa pessoa. Então, as mortes precisam ser responsabilizadas. A justiça é lenta, mas a gente já viu casos que o Estado foi condenado. Isso é muito importante, que todos os casos... E aí é papel do Ministério Público. Também a gente não cobra que as famílias vão tirar dinheiro do bolso para fazer, para entrar com a ação. É o Ministério Público, tem que apresentar denúncia, porque é responsabilidade objetiva do Estado. Ele é responsável. Não precisa comprovar. Ele é responsável pela pessoa que está sob tutela dele. Seja dentro da escola, dentro da creche. Está lá dentro, é responsabilidade do Estado. Se é o equipamento do Estado, é responsabilidade dele. É isso. Vamos seguir aqui? Qualquer dúvida? O último caso aqui é do comércio. Só queria perguntar para... Queria perguntar para a Poliana, porque, em primeiro lugar, é só parabenizar sua atuação também como advogada que tem atuado de forma tão sensível, dedicada e corajosa também para garantir a dignidade das pessoas que estão privadas de liberdade. O seu relato hoje deu aquela... Muito forte. A deputada Andréa de Jesus acompanha muito as temáticas do sistema penal e é preciso que a comissão continue atuando. Sua atuação é superimportante, sabe, Andréa? Mas acho que a gente precisa se somar mais a você nessa atuação, porque, de fato, a tortura, a violência e a morte que têm sido cometidas dentro dos presídios... Porque, quando você coloca o caso do William... Max Millian. Max Millian, que foi colocado na cela dos faccionados. Aquilo não foi um descuido do Estado. Aquilo foi intencionado. Aquilo foi intencionado. Então, é uma situação extremamente... E avisado pela advogada inúmeras vezes. Isso é muito grave. Então, eu queria perguntar, para além das questões que a deputada Andréa colocou e a ideia de que façamos uma visita ao presídio, eu até sugeriria que a gente não informasse a data dessa visita, para a gente conseguir ter menos preparação possível do presídio. Se tem outra sugestão também que vocês gostariam de colocar? Sim, a minha sugestão é uma investigação, para vocês verem o que, de fato, está acontecendo ali dentro do estabelecimento prisional, uma conversa com um preso, por exemplo, do Pavilha 1, do Semiaberto, para eles falarem com vocês abertamente, em uma entrevista reservada. E as investigações com o diretor do presídio, eu acho que vocês vão descobrir muita coisa. A gente reforça. A Comissão de Direitos Humanos não investiga, mas a gente acompanha o Ministério Público. Quem faz é o Ministério Público e faz a investigação. A gente vai encaminhar recomendando que haja investigação também criminal em relação ao diretor e se houve omissão da parte dele. Esses documentos que você tem comprovam isso. Você pediu a transferência. Isso é um direito do preso ser transferido para um lugar onde ele tenha mais segurança. Negar isso, sabendo a motivação, há indícios, sim, de que ele agiu com omissão. Então, ele omitiu o que era direito e isso levou à morte dele. Então, não precisa ser responsabilizado do ponto de vista criminal. Mas quem faz isso é o Ministério Público e a gente vai acompanhar o Ministério Público. A Suelen pediu também para falar. Ela ainda está aí? Suelen? Você está ouvindo a gente? Suelen, pode falar. 30 segundos aí, para a gente passar o próximo caso. Aqui eu não consigo ver, não. Suelen, você tem que desativar... Ah, foi. Isso. Em relação ao exame de corpo de delito, o meu esposo fez o exame de corpo de delito e comprovou a tortura. Eu tenho o corpo de delito. A advogada que nos ajudou, que fez o pedido de socorro foi a doutora Poliana. Eu já até encaminhei para a doutora Poliana. A doutora Poliana tem em mãos. E o que eu quero é que eles paguem judicialmente. Porque a tortura também é considerada crime. Então, deram armas aos cães. Então, que eles também sejam punidos. Da mesma forma que meu esposo está ali pagando perante um juízo, eles também têm que ser. Muito obrigada a todos. Obrigada, Suelen. É isso mesmo. Seguir aqui acompanhando. E aí, vocês continuam cobrando a gente. A gente vai informando, assim que o Ministério Público também informar. Agora, vamos ouvir o segundo caso aqui. Agora é o terceiro, porque era o segundo, no município Comercinho. É o presidente da Câmara que nós vamos ouvir, Cirlano Dourado Alves. Ele está de forma remota. O segundo, no município Comercinho. O segundo, no município Comercinho. O segundo, no município Comercinho. E por acolher a demanda da população comerciante. E por nos dar a oportunidade de explanar sobre os problemas que nos afetam. O meu objetivo é que encontremos juntos uma maneira para a empresa subsidiária da Copa, a Copa Norte, solução dos seguintes problemas da nossa cidade, né? A primeira é a ligação de coleta de esgoto de estrito de álcool branco de Minas, o Charco, né? São mais ou menos 350 casas e o esgoto é jogado para o céu aberto, né? E que a segunda também seja feita a ativação da ética, a tratamento de esgoto de nossa cidade, como é assim. Hoje existe uma estrutura feita na cidade, mas não está funcionando. E a terceira é que seja feita a ligação de álcool das residências dos distritos da Tabua, né? São cerca de 150 residências que estão com ligação de álcool, o que não pode concordar pois fere os direitos humanos e garantia dos mesmos. Tendo que os serviços são direitos de todos, né? E a população não usufrui. Caio de benefício. Hoje é cobrado em suas contas de álcool 75% de taxa de rede esgoto acima do consumo de água. Fizemos o projeto de lei complementar número 828-2019 que dispõe sobre a proibição da cobrança de taxa de rede esgoto. E a lei, todos que tiverem conhecimento, inclusive a Copanó, e entre a população que é obrigação de pagar seu imposto e ter o direito de ser assegurado. E a cobrança em todos os órgãos impulsivos pela extinção ou pela execução do serviço, com excelência de 100% do serviço concluído, e até hoje não obtivemos resposta positiva. Então, solicito essa comissão de direitos humanos que nos ajude a cobrar e tentar solucionar os problemas, e a presidenta puder marcar uma reunião, uma audiência pública, e estarei presente para a gente estar mais cobrando. E agradeço. Já concluiu, vereador? Concluiu? Ótimo. Então, consulto os deputados aqui, mas é importantíssimo que a gente... Nós já pensamos em dois encaminhamentos. Primeiro, é importante discutir em audiência pública aqui na casa, seja nessa comissão ou na comissão de administração pública, a ausência de abastecimento de água nessa cidade e nas regiões próximas. Sirlanda. Sirlanda. Comercinho. Comercinho. Isso. Comercinho. Para garantir urgentemente o abastecimento de água. Nós estamos falando em abastecimento de água, é garantir água e saneamento. A água precisa chegar nas casas e precisa também ser tratada. É um grande desafio no Estado e a gente precisa cobrar. Outra coisa é fazer reunião mesmo com o governo do Estado para que a gente consiga, para além de organizar audiência, trazer as pessoas, é também que a gente consiga entender o que é que impede do Estado atender essa comunidade. Com isso, eu passo a palavra ao deputado Lelec, que pediu a palavra, depois a deputada Bela Gonçalves. Deputada Andrea, deputada Bela, há poucos dias, há cerca de 30 dias, nós realizamos uma audiência pública na Câmara Municipal de Comercinho, onde ali tratamos da regularização fundiária urbana e rural. porque a gente que conhece cada comunidade de Comercinho, eu sou casado com uma companheira da Escola Família Agrícola Vida Comunitária, na comunidade do Funil, ali em Comercinho. E nós acompanhamos como foi importante a implementação de políticas públicas no governo Lula e Dilma, porque nós estamos tratando de um local onde a gente cruza os rios que não são perenes. Então, a política da perfuração de poços, a política do abastecimento de água é comprometida em boa parte do tempo, e o que a gente vê é que a convivência com a seca é um grande ensinamento para a gente até, que às vezes não dá valor a esse direito humano fundamental que é a água. No entanto, a gente sabe que a ausência do Estado nos últimos anos, e eu quero chamar a atenção para a ausência de políticas públicas efetivas, seja do governo federal no último período, seja do governador de Estado, pasmem, este lugar tem um asfalto que leva somente até aquela comunidade ligando Medina, da 116 até ali. O governador de Estado, há poucos dias, baixou lá de helicóptero, esteve lá, e não consegue levar efetivamente uma proposta de política pública que não a política do carro-pipa, onde a gente já teve caixas d'água que foram produzidas ali por uma ação também das ONGs e depois levada a cabo pelo governo federal, que é também do armazenamento de água no período em que a chuva vem, para levar adiante políticas públicas de abastecimento de água. Além disso, a política pública que nós estamos lutando, que são as barraginhas, a gente luta para que seja implementada. Naquele município, o governo municipal é do Partido dos Trabalhadores. Então, nós entendemos que nós temos que ter a hombridade de reconhecer que o governo Zema não criou nenhuma política para que se acabasse com a seca. Além disso, a omissão deste governo federal último, que também deixou as nossas comunidades sem água, é preciso ser retomado. Nós não conseguimos efetivamente ter uma segurança hídrica, que é direito humano, sem recursos e sem uma política de convivência com a seca. Então, eu faço questão aqui, Sirlano, eu que tive com vocês há poucos dias, de dizer que nós temos aqui os endereços certos para aqueles que devem, de fato, ajudar o município a sair dessa condição. São mais de 12 mil habitantes, comunidades rurais inteiras que vivem da agricultura familiar e que acho, nós, além de contar com o governo Lula, que vocês vão poder contar, a gente tem que apontar o dedo para este desgoverno Zema que abandonou as comunidades e que não tem efetiva política pública no estado de Minas Gerais. Uma palavra a deputada Bela Gonçalves para encaminhar. É muito rápido, assim, né? Acho que nós vamos fazer os encaminhamentos, audiência pública para pressionar para que seja garantido o abastecimento de água na cidade. Mas queria, assim, só reforçar as denúncias, a forma como o governo tem tratado o saneamento e o abastecimento de água também. Porque, hoje, o governador está tentando acabar com os plebiscitos para a venda das estatais Semig e Copasa. Eu fico imaginando, assim, apenas empresas que são públicas podem pensar o abastecimento de água para fora de uma política de mercado. E só uma política fora, política pública fora de uma lógica de mercado é aquela que vai levar água enquanto um direito para essas pessoas. Porque, do ponto de vista do mercado, não compensa. Agora, pelo mercado não compensar as pessoas ficam absolutamente privadas do direito à água, isso é um absurdo, assim, né? A gente tem visto a tentativa de privatização da água e do serviço da água acontecer muito no nosso estado. E queria dizer que Copanor, Copasa, as diferentes estatais, né? As diferentes estatais. Que a gente precisa fazer essa luta paralela, luta pelo abastecimento público garantido enquanto um direito também. E, depois, eu só fiquei lembrando, né, o deputado Leleco, que nós fizemos uma representação ao Ministério Público sobre a questão do asfaltamento da via que levava ao rancho do Zema. O Ministério Público acolheu a nossa denúncia, mas, depois, a promotora achou que deveria arquivar o caso porque é direito do estado asfaltar as vias do estado. Gente, óbvio que é direito do estado e é dever do estado asfaltar as vias do estado. Essa não foi a nossa pergunta. O que a gente gostaria de respostas e investigação é qual é o critério de priorização dessa via em detrimento de tantos outros municípios que sequer asfaltamento e pavimentação têm, como é o caso das comunidades rurais e de várias outras. E fizemos um recurso para o Ministério Público e a gente espera que também seja respondido. Não é possível que o estado venha operando enquanto uma estrutura de beneficiamento do governador e dos seus amigos empresários, enquanto a gente tem municípios sem água, sem asfalto, sem acesso, sem nada. Então, só reforçar essas questões para o encaminhamento. Eu gostaria de contribuir isto. que a gente solicitasse ao governador do estado e da Copa-Nor um estudo para garantia de abastecimento nas comunidades rurais que hoje clamam por água, não conseguem mais buscar água no subsolo. Toda pesquisa que é cara de perfuração, que é também uma agressão à mãe terra, não é a solução para água num território que... O governador fez questão lá de mostrar como é que se exporta o lítio, mas não fez questão de mostrar como é que abandona as comunidades sem água. Então, tanto o estudo da Copa-Nor para a implementação de políticas de barraginhas, que são importantes para perenizar as nascentes e para o abastecimento hídrico. O outro requerimento importante é para que o estado atenda esta calamidade pública no direito humano à água com o abastecimento das comunidades. Porque tem casos em que espera o caminhão pipa e é a única condição de chegar água, mas o caminhão não está indo. Então, o reforço que o estado pode, de imediato, é que a Copa-Nor possa promover a destinação de caminhão pipa, mas também tem problema do reservatório, que nessa época do ano ele é muito baixo. Então, é preciso garantir por meio de caminhões pipa e da segurança hídrica as comunidades rurais de comercinho solicitar que o governador do estado possa atender a essa emergência aqui solicitada pelo vereador na comissão. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. É o Super 10 viu o apelido dele. Super 10. Não é isso, Irlã? É isso. Esses requerimentos que a gente está fazendo aqui, tanto para o governo do estado, para a Copasa, para a Copa-Nor, eu acho importante caminhar com cópia para o Ministério Público, porque nós estamos falando de direito fundamental, acesso à água, não pode ser negado, isso precisa ser atendido. E eu digo mais, deveria ser com 24 horas, porque a negação de água para uma comunidade inteira, que o presidente da Câmara está dizendo, já tomou as providências e o governo do estado não responde, essa coisa de empurrar entre a Copa-Nor e a Copasa, porque terceirizaram, e aí os municípios menores, que não dão lucro, empurram para a Copa-Nor, os que dão lucro ficam com a Copasa, isso é um dano, e quem fica no meio do caminho é o povo. Então, acho que o Ministério Público, mais uma vez, local de direitos humanos, precisa acompanhar o caso, porque tem que estipular prazo para que o governo do estado responda essa comunidade. Talvez também, aqui a sugestão para que o prefeito Nalvim e a Câmara possam promover um decreto de calamidade pública e estampar que este decreto é base e tem que ser atendido com a urgência que a deputada Andréia aqui aponta. Ótimo. Obrigada, viu, o presidente da Câmara aí, o vereador Sirlano. E o último caso aqui, vamos ouvir o quarto caso, que ameaça... Sim, é um desafio. Mas, então, esse aqui fica para a próxima. Precisamos ter estabilidade emocional também. Fazer denúncia não é simples, a gente põe a cara da gente. Então, as pessoas têm que estar preparadas, a gente respeita isso, vamos preparar. Então, o quarto caso fica para a próxima comissão. Então, sobre as mesas, os requerimentos que foram formulados durante a escuta das oitivas, os que a gente puder elaborar também com mais calma na próxima reunião ordinária, a gente coloca para votação. A deputada Bela Gonçalves? Tá. Eu vou lendo, então, até recompor o quórum para a gente votar. Volto. É. Esses requerimentos... Esse aqui é o requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte, pedindo informação sobre a ação de despejo, de reconhecimento e recolhimento administrativo de materiais na ocupação Vila Nova, situada no bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, no dia 2 de agosto. Então, é um despejo eminente. Seja agora esse aqui de requerimento da deputada Andréia, Bela Gonçalves e Leleco, que seja encaminhada ao diretor-presidente da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado... É a Copasa? É a Copa-Nor. É porque você escreveu Copasa aqui. Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas, Copa-Nor, pedindo informação sobre a motivação para a cobrança de taxa de esgoto sem o devido fornecimento do serviço. Tem que devolver ainda o que foi apropriado pelo Estado. Que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial, o CAU de Direitos Humanos, do Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para apurar e tomar as medidas cabíveis no âmbito de sua respectiva competência relacionada às denúncias de ação truculenta e o uso desproporcional da força, que resultaram no ferimento de várias pessoas, inclusive idosos, descumprindo o ECA, discutindo o Estatuto do Idoso, durante a festa celebrativa no final da Copa, Gingantex, campeonato amador de futebol de Antônio Pereira, Distrito de Ouro Preto. Seja realizada audiência pública para debater a respeito do fornecimento de água potável e implantação de esgotamento sanitário no município de Comercinho. Seja realizada visita no complexo penitenciário Dr. Pio Canedo, no município de Pará de Minas, para verificar as denúncias recebidas nessa comissão. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a pedir de informação sobre as denúncias relatadas nessa comissão. que seja encaminhada ao chefe de Polícia de Minas Gerais, Polícia Civil, pedir de informação sobre o inquérito policial que há por os casos de morte, o caso de morte de Max Milha Borges Mendes, ocorrido no dia 26 de junho desse ano. Seja encaminhada a 99 Tecnologia Limitada em São Paulo pedir de providências para que adote protocolo de segurança diante do crime de assédio moral e sexual contra as mulheres praticado no curso do uso do transporte por aplicativo. Esse requerimento é da deputada Bela Gonçalves. Requerimento de assinatura de autoria coletiva que seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedir de informação sobre qual o objetivo da operação policial ocorrida no dia 1º de agosto em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, que contou com a presença de seis viaturas policiais especificando o valor dos recursos empregados nessa operação. Que seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Belo Horizonte, pedindo informação substanciada no boletim de ocorrência que demonstra todas as versões que envolveram a operação policial ocorrida durante a festa de celebração da Copa do Campeonato Amador de Futebol em Antônio Pereira. Que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providência para o afastamento cautelar de todos os policiais envolvidos na ação policial no dia 30 de setembro, no distrito de Antônio Pessoa, em Ouro Preto. Não, é Antônio Pereira, município de Ouro Preto. Distrito de Antônio Pereira. Seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedir de informação relativa ao registro de ocorrência policial referente à ação policial no dia 30 de setembro. O TO é enviado, o arquivo com o TO do Redes a essa casa. Que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais pedir de providência para a garantia das defensoras públicas e defessores públicos da comarca de Ouro Preto, bem como o corpo técnico que propicie a devida consecução de interesses públicos para vias de órgãos tão importantes como a garantia de acesso à justiça. Seja pedido... Não. Seja encaminhada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública pedir de providências para agendamento de uma reunião com o secretário de Estado, o senhor Rogério Greco, com visitas a levar ao conhecimento a referir secretaria por meio de provas documentais e relatos cidadão e cidadã do Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, de atos violentos e violadores dos direitos humanos promovido pela Polícia Militar em ação executada no dia 30 de setembro de 2023. Seja encaminhada à mesa... Não. Não, isso aqui é nosso. Não, é isso aqui agora. O que aconteceu? Seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa o pedido de providência para avaliar possíveis quebras de decoro no tratamento ao deputado aqui durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Deputada, rapidamente. Rapidamente. Para encaminhar? Para encaminhar. Este último requerimento, eu gostaria de registrar que durante a minha fala e a oitiva aqui dos que vieram trazer a denúncia da violência promovida pela Polícia Militar no Distrito de Antônio Pereira, Ouro Preto, nós tivemos a presença de outro deputado que fez questão de escrever um cartaz e durante a minha fala, deputada Bela, promoveu ato que me colocou numa situação de constrangimento, enquanto eu não podendo ali parar, tomei conhecimento, pedi as imagens aqui e verifiquei que nós estamos diante de um ato de quebra de decoro, possibilidade, por isso pedi a esta mesa que enviasse. Para além do constrangimento àqueles que vêm aqui trazer as suas dores e nessa oitiva e neste lugar a gente sabe que o cuidado com o ser humano é fundamental, promoveu contra este deputado e contra os servidores constantemente este nível de quebra de decoro. Portanto, eu apresento esse requerimento e entendo que nós não devemos permitir nem naturalizar que esse nível de constrangimento que as mulheres passam. e aí eu quero dizer, o tempo que fiquei aqui na Comissão de Direitos Humanos hoje, se a gente não cuidar das pessoas que estão cuidando daqueles que têm os direitos violados, nós vamos ter a falência do Estado, a falência da política. Portanto, Bela e Andréia, deputadas, eu convidaria todos os deputados que tivessem o mínimo de experiência humana ao participar aqui e não o que infelizmente nós vimos aqui acontecer. Um deputado que utiliza desse espaço para promover ódio, para turbar o ambiente que precisa ouvir as pessoas e infelizmente com um nível de constrangimento que passam as pessoas. Então, eu, ele durante a fala, o deputado aludido, eu nem vou repetir o nome, escreveu um cartaz para desqualificar a minha fala, dizendo que este é o deputado que acredita no que não vê. Então, nós estamos apresentando requerimento e requerimento para quebra de decoro, porque na Comissão de Ética nós já acionamos também para que possam ser feitas aí as devidas averiguações. Não quero agir como constantemente o vejo agir, que é de execrar, que é de ser juiz e que é de tentar se impor por força contra os deputados. Então, pedindo desculpas a vocês, porque por ato de covardia, os deputados que não vêm aqui compreenderam o que é o nível de provocação e de falta de respeito. Então, eu faço isso também aqui, pedindo a vocês que desculpem se todos os dias nós não estamos aqui para garantir que isto não ocorra nem com vocês, nem com pessoas que vêm aqui trazer as suas dores. Obrigado, presidente. Presidenta. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Para encaminhar e comentar também a fala do Leleco, acho que hoje foi um demonstrativo da importância que essa comissão tem para a população de Minas Gerais. E nós não podemos permitir que isso aqui vire um espaço de tamanho baixaria. Então, eu gostaria, Leleco, de assinar o seu requerimento também, para que a gente possa, se a Andréia também quiser, a gente faz isso e que façamos isso com mais frequência, porque a naturalização da violência é uma situação que, hoje, muitas vezes a gente relativiza, e amanhã ela vira uma situação cultural, uma cultura de violência, uma cultura de agressão, uma cultura de estupro. E aí eu queria aproveitar para encaminhar aqui um dos requerimentos que nós fizemos, porque estamos todas escandalizadas com o caso do estupro de uma jovem aqui, em Belo Horizonte, que foi abandonada por diversos homens que poderiam tê-la amparado, ajudado, buscado um pronto-socorro, um pronto-atendimento, mas que também, e que depois abandonada, foi levada por três quilômetros, três quilômetros, desacordada no ombro de um homem que depois a estuprou. Não é possível que esse homem tenha andado três quilômetros com essa mulher nas costas e ninguém tenha visto. É a naturalização da cultura da violência e da cultura do estupro que explica o que aconteceu. E também essa naturalização é a que leva aos aplicativos, como o Uber 99, darem esclarecimentos de que afastaram, por exemplo, o motorista do aplicativo e retiraram dele a possibilidade de trabalhar no aplicativo, mas lavam as suas mãos enquanto aplicativos de mobilidade que deveriam, sim, garantir políticas de enfrentamento ao assédio e da violência que as mulheres sofrem. Estou querendo fazer uma audiência pública, convido até as outras mulheres sobre essa questão da segurança das mulheres no espaço público e mobilidade urbana, para discutir esse caso específico na Comissão das Mulheres. E acho fundamental que a gente peça informações e providências aos aplicativos, mas também aos poderes públicos que regulamentam esses aplicativos, como foi sugerido pela deputada Andréa de Jesus em outros requerimentos que fez a essa comissão, para que a gente tenha tecnologias que são simples a serviço das mulheres. Esses dias eu fui marcada em uma publicação que mostrava um aplicativo de auxílio a mulheres nos pontos de ônibus. Quando a mulher está sozinha em um ponto de ônibus à noite, ela aperta uma tela e a tela aparece com uma outra mulher real que está ali vendo tudo no ponto de ônibus e acompanhando essa mulher até que o ônibus dela chegue. Isso não é outra tecnologia cara. Isso não é uma tecnologia difícil de ser implementada. Isso é uma tecnologia necessária e que envolve a necessidade de investimento público para essas questões. Então, eu acho que essa comissão e a cobrança de medidas como essas nos aplicativos, nos ônibus, no transporte, é uma medida central para que a gente dê uma resposta estruturada a esse caso de repercussão nacional. Então, vou fazer um requerimento para que nós, mulheres, possamos assinar essa audiência pública na Comissão de Mulheres e também apresentamos esse pedido de providências para o 99, para os aplicativos. Em votação dos requerimentos, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa a presidência a deputada Bela Gonçalves para leitura e colocar em votação requerimentos de minha autoria. Vou ler o requerimento de comissão. Excelentíssima senhora presidenta, deputada que subscreve, requer que seja formulado o voto de congratulações para Maruela Mirella, por ter sido eleita presidenta da UNI, União Nacional de Estudantes, com 74,27% dos votos em 16 de 6 de 2023. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Manuela Mirella, no endereço em anexo. Deputada Andréa de Jesus. Para encaminhar? Para encaminhar, presidente. Para encaminhar? Eu acho importante dizer por que nós estamos, essa comissão reconhece a eleição dessa jovem, uma jovem negra que assume hoje a frente de um importante instrumento de luta e disputa de classe dentro das universidades. Nós lutamos muito para conseguir as cotas e mudar a realidade do curso superior e que os nossos filhos, nossos netos possam sonhar em ser doutores. E essa menina vem cumprir um papel hoje fundamental, tanto é reconhecida no país, que a União Nacional dos Estudantes está à frente desse grande movimento, dessa grande organização de estudantes. e ela já, no seu discurso de posto, falou algo que é muito importante, que é debater o ensino integral, mas também a permanência dentro da universidade. É o que nós temos discutido muito. Nós já vemos o governo Lula se movimentando, no sentido de ampliar a escola integral, garantir merenda nas escolas, mesmo estando de férias, porque nós estamos falando de segurança alimentar, mas é fundamental isso que ela está trazendo. Então, uma jovem, uma mulher negra, à frente de um movimento desse tamanho, eu acho que é muito importante essa comissão reconhecer o papel da juventude, da juventude negra e das mulheres à frente de processos tão importantes, que é a organização fora das instituições, a organização que vem das ruas. E eu reconheço muito, por isso, nós estamos homenageando e que avance mesmo a Bolsa Permanência para todos os negros e cotistas dentro das universidades. Verdade. Muito importante sua iniciativa, Andréia. Eu tenho o maior orgulho também de uma companheira sua de partido, que é a minha companheira, ter sido a primeira mulher negra presidenta da UNE, a Moara Saboia, vereadora de contagem. E acho que a mudança na direção dessas organizações com mulheres representativas, como é o caso também da Manuela, que está sendo homenageada, é fundamental para que o movimento estudantil avance para pensar a permanência estudantil, para pensar o enfrentamento ao racismo, enfrentamento ao machismo. Então, parabéns pela iniciativa. Coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Devolvo à presidência, Andréia. Andréia, eu formulei um pedido de providências, mas que eu fiz como pedido de informação. Só que como é um caso urgente e os pedidos de informação têm ficado parados na mesa, inclusive é um dos temas que temos levado aqui, para que a Assembleia seja um pouco mais célebre nessa aprovação. Eu vou pedir, então, para fazer a leitura oral. Posso? Que aí a gente consegue aprovar. Então, senhora presidenta, a deputada que subscreve, que requer seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte, ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providências para que não sejam realizadas ações de despejo e recolhimentos administrativos de materiais na ocupação Vila Nova, situada no bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, como aquelas acontecidas no dia 2 de 8 de 2023. A gente gostaria também que fosse... tomassem providências para dar publicidade sobre a fundamentação dessa ação, quais medidas foram tomadas para garantir os direitos fundamentais dos moradores, notadamente aqueles contidos na decisão da DPF 828 do Supremo Tribunal Federal, e a forma de restituição dos materiais apreendidos, que esses materiais sejam restituídos, uma vez que essa ação extrapola, do nosso ponto de vista, a legalidade e o que preconiza a DPF 828, de autoria da deputada Bela Gonçalves. Eu também gostaria de fazer um outro requerimento aqui, aproveitar esse momento... Ah, devolvo... Pode colocar em votação. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, como aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Antes de concluir aqui a comissão, eu queria também fazer um requerimento, pedir na audiência pública para discutir o acesso à eletrificação, seja, no caso, a audiência pública para a CEMIG responder para nós. Como andam os casos de atendimento a quilombos e aldeias no estado de Minas Gerais. Esse final de semana teve um encontro estadual de mulheres indígenas, lá em Caldas. E isso foi um tema muito debatido. É isso. O acesso à energia elétrica também ajuda, porque a água sai do poço, precisa de energia elétrica. Precisa de energia elétrica para gerar emprego, gerar renda, poder vender o excedente. Para a segurança alimentar. Para a segurança alimentar. Exatamente isso, deputado. Então, eu quero elaborar um requerimento para que seja feita audiência pública para discutir os casos em que estão parados e que, infelizmente, não chegou a eletrificação no estado de Minas Gerais envolvendo quilombos e povos originários. Passo à presidência a deputada Bela Gonçalves para colocar a votação e requerimento que eu fiz de forma oral. Perfeito. Então, em votação e requerimento da deputada Andréa de Jesus. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência, Andréa. Então, quero agradecer a todas as pessoas que vieram para o OITIVA, principalmente os que estiveram aqui presentes, vereadores, sociedade civil organizada, OAB, advogados, familiares e pessoas privadas de liberdade, pela confiança nessa comissão. A gente sabe o desafio, mas saiba que não estão sozinhos, tanto é que quero também agradecer aos deputados que aqui estiveram, que reforçam a importância de harmonizar esse espaço para que ele seja um espaço, de fato, de escuta, mas também de compromisso com as pessoas que trouxeram denúncias. Denúncias graves envolvendo abuso de poder, o uso desproporcional da força por parte da Polícia Militar em Ouro Preto, uma comunidade que já foi atingida pela mineração sofre dia e noite, a tortura que é aquelas sirenes que acabam expulsando as pessoas de sua comunidade, é desapropriação indireta das mineradoras, e, infelizmente, o Estado prestar um desserviço para uma comunidade que resiste à mineração ali, e mantendo as tradições, a festa, a alegria, o esporte, e também dizer dos desafios em relação ao sistema prisional. Então, agradecer aos familiares, que são eles que fiscalizam o serviço público, confiar na comissão também de trazer os relatos em busca de mudar a realidade. O sistema precisa funcionar, porque tem recursos, tem gente treinada, e, se não tem gente treinada, que treine para que não seja... que as penas sejam só de privação de liberdade. Não existe pena de morte, pena de tortura, pena corporais e muito menos discursos, como a gente ouve aqui, de que bandido bom, bandido morto... Não existe pena de morte no Brasil. Todas as pessoas têm direito à reparação, ressocialização. O sistema, hoje, não faz isso, mas ele tem que fazer, e a gente não aceita outra função que não seja essa. A função da pena é ressocializar. Agradeço aos deputados que aqui estiveram, cumprindo a finalidade da reunião, que garantiu o coro, isso é muito importante, deputado Leleco, deputado Beatriz. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. E aí Obrigado.